Sessão que, se correr bem, pelo que temos aqui, pela nossa avaliação, nós poderíamos encerrar a reunião ainda na sessão da manhã, o que facilitaria... Se o Napoleão deixar... Não, essa é brincadeira aqui. Não, mas realmente nós temos assuntos que não são... Não são objeto de grandes discussões. E talvez seja possível encerrarmos ainda pela manhã. Aí, a quem interessar, pode desenvolver a atividade lá no Escritório Educal, ou, quem preferir, pode antecipar o voo para retornar mais cedo. No prosseguimento da ordem do dia, nós temos um projeto de liberação plenária que aprova os novos modelos de declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares e autoriza sua emissão pelos CAL-UF, após consulta ao CAL-Brasil. Eu passo a palavra ao coordenador da Comissão de Ética, colega Napoleão. Pois não, presidente Arouca. Bom, a Comissão avaliou essa questão da emissão dessas certidões negativas no modelo que nós tínhamos votado no plenário. Então, na prática, esse trabalho tem estabelecido, esse processo tem estabelecido uma certa morosidade na obtenção do documento pelo requerente. Por quê? Porque o documento vem ao CAL-BR e é emitido com a assinatura do presidente do CAL-BR, e, de certa maneira, para o arquiteto que solicitou essa certidão negativa, há uma demora. E aqui também um sobretrabalho, que o presidente tem que assinar manualmente todas as pedidas. O coronador assina também. Então, a Comissão tinha previsto, a previsão nossa de que já estaríamos com a certidão eletrônica, mas isso não foi possível. Há uma série de ajustes ainda sendo feitos, foi iniciado um processo, mas esses ajustes todos têm que passar ainda por testes. Enfim, não há uma previsão para que se concretize. Então, em virtude dessa situação, a Comissão está propondo, está propondo uma alternativa, que é essa proposta que estamos trazendo para substituir a deliberação anterior. A proposta é muito simples. A pedido do CAL estadual, protocolado de informações, as informações sobre se, porventura, existiria algum processo ético para o requerente em outros estados do país e ser informado pelo CAL-BR, que detém as informações, protocolarmente, logicamente, e aí, a partir daí, o presidente do CAU-F assinaria essa declaração lá no Estado. Então, em resumo, seria essa a proposta, desta deliberação. Mas eu posso fazer a leitura. Seria interessante fazer a leitura? Então, eu posso começar? Então, vamos lá. Deliberação plenária de 2017, né? 00064. Aprova os novos modelos de declaração negativa de antecedentes etnodisciplinares e autoriza sua emissão pelos CAL-F, após consulta à sede CAL-BR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, art. 9º do Regimento Geral, CAL-BR, reunido ordinariamente em Brasília DF, no dia 24 de março de 2017, após análise do assunto em epígrafe e considerando que a deliberação plenária nº 0039-05-2015, de 26 de fevereiro de 2015, a qual aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes etnodisciplinares e das outras providências, deliberou pela aprovação do modelo anexo e pela determinação que as análises e emissões do documento deveriam ser feitas pela sede CAL-BR, considerando que a deliberação plenária nº 0046, de 5 de 2015, de 25 de setembro de 2015, aprova o modelo de declaração negativa conjunta de antecedentes etnodisciplinares e a deliberação plenária nº 0046, de mesma data, aprova o novo modelo de declaração negativa individual de antecedentes etnodisciplinares e revoga a nº 0039, ambas alteradas diante do significativo aumento da demanda da emissão do documento pela Comissão de Etnodisciplina do CAL-BR e a sua importância disponibilizadas ao profissional de maneira mais celere, considerando o aumento da demanda da solicitação de declaração negativa de antecedentes etnodisciplinares pelos CAL-UF e a sua impossibilidade de emissão celere do documento, pois a disponibilização do documento atualmente concentra-se no CAL-BR por meio da sua Comissão de Etnodisciplina, já que o serviço da emissão automatizada pelo SICAL do profissional ainda encontra-se em desenvolvimento pelos Centros de Serviços Compartilhados, considerando que a Comissão de Etnodisciplina do CAL-BR, juntamente com o Centro de Serviços Compartilhados, vem desenvolvendo novas funcionalidades no módulo ético, no SICAL, que permitirá a emissão da declaração negativa de antecedentes etnodisciplinares pelos próprios arquitetos e urbanistas, individualmente, em seu SICAL profissional e cuja validade se dará por chave de autenticação e poderá ter sua certificação averiguada digitalmente, considerando que está em desenvolvimento no âmbito da Comissão de Etnodisciplina do CAL-BR, a consolidação de todas as resoluções que tratam da ética e disciplina do âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o que implicará na revogação das atuais resoluções 25, 34 e 58, citadas no atual modelo de declaração negativa de antecedentes etnodisciplinares, e, por esse motivo, a sede CAL-BR aprovou um novo modelo por meio da deliberação 097-2016, que será disponibilizada pela emissão pelo SICAL, para a emissão pelo SICAL profissional após finalização do sistema de serviços compartilhados, pelo Centro de Serviços Compartilhados do CAL-BR, considerando o parágrafo 2º do artigo 19 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que prevê que as sanções poderão ser aplicadas às sociedades de prestação de serviços com atuação nos campos... O que é que mudou? Então, o 2º é o que está lá. Considerando a deliberação, onde eu estava... Deliberou. Deliberou. 1. Aprovar os termos da deliberação 005-2017-SICAL-BR, no sentido de aprovar que, em caso de solicitação de emissão de declarações negativas de antecedentes disciplinares dos CAU-F ao CAU-BR, os Estados possam emitir o documento no próprio Estado, após consulta à sede CAU-BR, por meio de sua assessoria para verificação em âmbito nacional, no modo ético do SICAL, quanto à existência de impedimentos para a emissão do documento do profissional, arquiteto e urbanista. Caso não conste nenhuma pendência ética, a assessoria da Comissão repassará a informação ao Estado interessado, podendo este emitir o documento no próprio CAU-F. B. A solicitação de verificação de dependências éticas pelo CAU-BR deverá ser formalizada por e-mail ou protocolo SICAL. Aqui, o item 2. Aprovar os novos modelos de declaração negativa de antecedentes é disciplinar sugeridos pela deliberação de pessoas físicas e jurídicas, extinguindo-se o modelo de declaração negativa conjunta de antecedentes disciplinários e substituindo-se a assinatura da presidência do CAU-BR e do coordenador da sede CAU-BR pela autoridade respectiva do CAU-F, conforme modelos anexos. O procedimento da emissão de declaração negativa de antecedentes disciplinários pelos CAU-F será adotado provisoriamente até que a disponibilização das novas funcionalidades do módulo ético, do módulo EPSICAL esteja disponível para emissão automatizada pelos arquitetos urbanistas. Essa deliberação revoga as deliberações plenárias 0046-05-2015 e a número 0046-06-2015, de 25 de setembro de 2015. Esta deliberação plenária entrevigou na data de sua aprovação. Obrigado, colega Napoleão. Em discussão... E aqui tem os anexos, tem um modelo, não é? É. Eu tenho uma dúvida aqui relativa ao modelo, Napoleão. Sim. Que aqui está dizendo, o Conselho de Arquitetura do Brasil no exercício das competências, etc., e no final é assinado pelo presidente do CAU-F. do CAU-F. Então, não seria mais adequado o texto ficar da seguinte maneira, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade da Federação, vírgula, ouvido o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no exercício das competências prerrogativas que trata, etc., e aí não muda mais nada, porque o presidente do CAU-do-Estado ele assina pelo CAU-do-Estado, ou do DF, não pelo CAU-Brasil. Acho que é pertinente. Eu acho que pode manter como está, quem está no computador, não, pode voltar, para não precisar escrever tanto, depois de O, lá no iniciozinho. Então, fica, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU-XX, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU, aí viria o nome do Estado, vírgula, ouvido o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no exercício, etc. Está certo. É isso mesmo. Ficaria em 40, não, 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 Esse é de pessoa física, não é? Aí valeria para os dois, não é? Quem é que está escrevendo? Quem é que está escrevendo? Só um instantinho, deixa eu deixar, tem a Gisleine inscrita aqui, deixa eu só concluir isso daqui. Quem é que está escrevendo? Poli, por favor, eu tinha até dito que não precisava pagar, porque, mas vamos lá, depois do CAU-XX entre parênteses, vírgula, ouvido o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, repete o que estava antes, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do Brasil, pronto. Precisa daqui? No exercício das competências. Está tudo bem. Então, isso valeria para os dois, para o de pessoa física e o de pessoa jurídica, certo? A comissão está de acordo, não é? Então, é colega Gisleine, depois o colega Ascarito. Bom dia, colegas. Nessa mesma linha que a gente acabou de mexer aqui no texto da declaração, ali onde está está escrito deliberou, um, na deliberação plenária, aprovar os termos da deliberação tal e tal no sentido de aprovar que, em caso de solicitação de emissão de declarações negativas e excedentes éticos disciplinares dos CAU-F ao CAU-BR, os Estados possam emitir o documento no próprio Estado após consulta ao CAU-BR, porque, na verdade, quem é consultado é o CAU-BR. Se é a sede que vai fazer o procedimento, isso é interno, mas, nesse documento aqui, a gente tem que colocar, eu acho, ao CAU-BR. Inclusive, nós estamos fazendo assim, por meio de sucessoria, etc., na realidade, isso não deveria estar nesse documento, isso é interno. Como que nós vamos fazer? É uma decisão da comissão, mas ela é interna. Mas, no documento, deveria ser ao CAU-BR, porque nós não fazemos nada diretamente de consulta a comissões, etc. E eu acho que aí, referendo também a questão da ouvido do CAU-BR que foi colocado, conforme a observação do presidente, no modelo. Era isso, colega. A comissão está de acordo. Está de acordo, sim. Está corretíssimo. A comissão está de acordo. Então, vamos lá. Colega Oscarito. Com relação ao modelo que eu queria me referir, esse modelo que serviria tanto para pessoa física e pessoa jurídica, é isso? São dois modelos, um para pessoa jurídica e outro física. Mas são idênticos, são idênticos. São idênticos. Se for esse mesmo aí para pessoa jurídica. Agora está o de pessoa jurídica. Desculpe, Oscarito, pode falar. Ele acha que esse aí, por exemplo, ele faz referência na capulação ao regimento geral e outras coisas que são próprias da pessoa física, aqui do Conselho. se esse mesmo ser uma pessoa jurídica, eu acho que não está coerente porque fala de regimento geral. E a pessoa física, jurídica, aliás, não se enquadra no nosso regimento. Está entendendo? A gente pode ler o que eles estão enquadrando ali, então. Está ali, nos artigos terceiros, em si do tal e tal, vamos ler o que diz ali para entender o que eles estão enquadrando. Não, pelo menos o que faz referência ao regimento geral provado pela resolução, não se aplica à pessoa jurídica. É uma questão do Conselho. Não, Oscarito, acho que tem um engano aí. Nós podemos ler, eu peço até para a Daniela para preparar ali, se for necessário, se for necessário a leitura. O regimento geral, ali, está se referindo a prerrogativas do CAL, a prerrogativas do CAL, não do solicitante. mas o enquadramento ali não se aplica à pessoa jurídica. Pois não, Oscarito? Esse enquadramento, essa capitulação toda, é do Conselho, e a pessoa jurídica não faz parte do Conselho. Nem a pessoa física, se for assim, porque ambos estão registrados no Conselho, a pessoa física e a pessoa jurídica. Eles estão registrados no Conselho. O regimento, vamos ler aqui o que diz o regimento, então, Gislaine. Então, vamos lá. A lei cita 27, 28, inciso 2º da lei. Então, 27, 28, 27, fala da estrutura e funcionamento do CAL que são definidos pelo regimento geral. O CAL-BR tem estrutura e funcionamento definidos pelo seu regimento geral, aprovado pela maioria absoluta dos conselheiros federais. Artigo 28, inciso 2º. Compete ao CAL-Brasil editar, alterar o regimento geral, o código de ética, as normas eleitorais e os provimentos que julgar necessários. Ou seja, a lei dá a prerrogativa ao CAL-Brasil para definir assuntos diversos, como, por exemplo, uma declaração negativa como essa. E o regimento, quais são? Artigo 3º. Artigo 3º. Em conformidade com o artigo 28 da lei 12.378, que foi o que eu li antes, compete ao CAL-Brasil, incisos 1, zelar pela indignidade, independência, prerrogativa de valorização cultural, técnico científico do exercício da arquitetura e urbanismo. Quinto. Editar, alterar, revogar resoluções, provimentos e os demais atos necessários à organização e ao funcionamento do CAL. É o que eu me referia. Ali ele está se referindo à competência que o CAL-Brasil tem para elaborar e aprovar estes documentos. Nono. Artigo 9º. Compete ao plenário. Inciso 1º. Apreciar e decidir sobre as normas destinadas a regulamentar e executar a aplicação da lei e a resolver os casos omissos. Ou seja, não está se referindo à pessoa física ou jurídica, está se referindo às nossas competências. Está esclarecido, Escarita? Obrigado. Ainda... Alguma outra observação? Ou solicitação de esclarecimento? Podemos votar? Então vamos lá, peço que coloque o... Eu tenho uma impropriedade aí, porque dizem que o conselho não está tão oente, mas a gente está na competência, refere as competências do CAL-Brasil. Não, nós alteramos já ali. Não, não, aquelas competências do CAL-Brasil. Sim. O CAL-Brasil, ouvido... Como? O que é? O sujeito antes era o conselho... Ah, bom. É a vírgula que eu estou falando, não preciso da vírgula ali. Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Se não houver mais nenhuma dúvida, vamos votar. Inclusive, esse documento, se tudo correr bem, nós estamos seguindo isso para e passo lá, e, enfim, estamos pressionando lá. Isso vai valer até abril, final de abril, que é quando entra em funcionamento o documento eletrônico. Aí não precisaria mais desse documento manual assinado. O compromisso é no final de abril, dia 20 e... Andrei. Dia 23 de abril. Este é o plano, não é? Está certo? Então, vamos lá. Pode colocar o quadro. Não, não é primeiro de abril, não. Já está aparecendo mesmo. Ou seja, isso daí é apenas para evitar uma etapa, ter que vir ao Cal Brasil e depois voltar ao Cal Estadual novamente. Então, faz a consulta direta e já emite lá mesmo. Então, vamos lá. Os que aprovam o relato como apresentado digitam um, os que não aprovam dois, abstenção três. Então, em regime de votação, peço que digitem seus votos. Paraná, Roraima, concluída a votação. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes. Alguma complementação? Pergunta ao relator. Então, está muito obrigado à comissão, aos servidores da comissão. Vamos ao item... Eu vou fazer uma alteração aqui na ordem do dia, aguardando a chegada aqui, a não ser que o coordenador adjunto possa conduzir. Melhor aguardar, não é? Então, vamos lá. Item 6.9. Projeto de liberação plenária que altera o calendário oficial do Cal Brasil. Essa foi uma discussão realizada pelo Conselho Diretor na data de anteontem. E peço que a Daniela coloque o calendário primeiro na tela, para informar o plenário. São duas alterações. Uma se refere à próxima reunião plenária ordinária, que, como foi dito no relato da colega Gislane, no início, da Comissão de Organização e Administração, na próxima plenária nós faremos a leitura e votação do regimento geral, que, por ser muito extenso, vai exigir mais tempo. Então, o nosso entendimento foi que, vamos dizer, não seria necessário mais um dia, fazer uma reunião de três dias. A ideia é nós reduzirmos a reunião do Conselho Diretor para meio dia. Qual é a data ali? Eu não estou conseguindo enxergar. Ali. Ah, está certa. Essa que está a setinha apontando ali. Então, nós teríamos a reunião do Conselho Diretor pela manhã, e, já a partir das 14 horas, iniciaríamos a 65ª plenária ordinária, que teria, então, dois dias e meio. Certo? Então, precisaria apenas antecipar alguns voos no horário, mas alguns poderão ter que vir na terça-noite, os dos estados mais distantes. E a outra alteração é da reunião do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro. Já foi, como? 5 de maio, que iria, vai para o dia 5 de maio, já foram consultados os conselheiros e os presidentes dos estados, que participam desse Colegiado de Governança, e todos concordaram. Está bem entendido? Tem mais uma? Colega Gislaine. Ficou também decidido que a comissão de... a CPFI passaria da data que está prevista para outra data. Isso também ficou definido, o conselheiro Anderson colocou no Conselho Diretor, e também já foi alterado, é outra alteração de calendário. Mudou de data. Mudou de data. Isso, exatamente. Dia 21, feriado, no Rio de Janeiro. Tem razão. Vamos ter que incluir, então, temos que incluir, então, na deliberação. 6.9. Então, vamos lá, a leitura. Deliberação Plenária Ordinária do CalBrasil, número 064-09, de 2017. Altera a deliberação plenária, número 0061-06-2015, que aprovou o calendário anual do CalBrasil para 2017. Aí vem a introdução, as competências do CalBrasil, os considerandos que estão no Dropbox dos colegas. Deliberou. Definir que a 65ª Plenária Ordinária do CalBrasil será convocada para o dia 26 de abril, das 14h às 18h, e os dias 27 e 28 de abril de 2017, das 9h às 18h. E... 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 Dois. Altera a data da reunião, altera a data da reunião do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro para... 5 de maio de 2017, das 9h às 18h, também. O Anderson está dizendo aqui que não precisa alterar da... Que foi aprovado no... Então, vamos lá. Item 3, das 9h às 18h. E 3. Altera a data da reunião da CPFI CalBrasil. Da CPFI CalBrasil. para 21 de abril. 19, 20 e 21, desculpe. 19, 20 e 21 de abril de 2017. das 9h às 18h, também. Eu acho que a gente tem que fazer uma pequena complementação, viu, Daniela? Altera, no item 2, altera a data da reunião de maio do Colegiado de Governança, da reunião de maio. De maio. De abril. De abril, perdão. E a mesma coisa da CPFI. Na reunião de abril, da CPFI para os dias tais, tais e tais. Pode falar. Por favor, Jisleine. No 2, tem um E que passa para o 3. No final. E falta a deliberação do Conselho Diretor lá nos considerando. Considerando a deliberação do Conselho Diretor, número tal e tal. Eu acho que aí, ok. Enquanto a gente discute aqui, por favor, Poliana, você coloca o considerando que a colega Jisleine citou, a deliberação plenária número... Do Conselho Diretor. Do Conselho Diretor, número X. em discussão, alguma... Colega Napoleão. Bom, em relação à pauta dessa plenária mais estendida, eu entendo assim, os assuntos ordinários ficariam nesse primeiro dia, nesse meio expediente. A ideia é essa. E os dois dias seriam para o assunto... Nós seguiremos o plano regimental, aquelas que entram antes, as que entram por último e tudo. Eu queria colocar isso assim. Nós tínhamos um projeto de encaminhar ao plenário aquela resolução consolidada. Mas, em virtude dessa prioridade do regimento, a gente vai suspender o encaminhamento. E eu creio que seria interessante esses dois dias tratarmos do regimento. É isso? Pois é, então, seria isso. Nós vamos tentar colocar nessa plenária apenas, foi o que nós discutimos no Conselho Diretor, apenas aqueles assuntos que têm data, que têm prazo. O que puder ser adiado para maio será adiado. Então, por exemplo, tem, se tiver algo do nosso convênio com a Ordem de Portugal, que tem um prazo determinado para responder. Então, entrará. Se tiver algum assunto da CPFI que tem prazo de encaminhamento para o TCU, entrará. Agora, qualquer outra que possa ser deslocada, que não tenha, não põe em risco nenhum calendário, aí nós deixaremos para abril, a não ser que seja coisa muito curta. Essa que o colega está se referindo, eu acho que vai merecer também bastante tempo para discussão, então, talvez seja melhor deixar para maio. Alguma outra sugestão? Tudo bem? Alguma coisa a mais? Não, não. Então, vamos lá. Colega Pedro. Bom dia a todos. A Ronda, eu não entendi muito bem a sistemática dessa reunião no dia 26, que é uma quarta-feira à tarde, que começa, ela é simplesmente para apresentação ou não tem votação? Não, porque nós temos uma... Nós chegamos à conclusão que dois dias não seriam suficientes para fazer o expediente, a aprovação de outras resoluções, e também a leitura e discussão e a aprovação do regimento do regimento Então, nós estamos aumentando o tempo dessa reunião plenária, mais meio-dia. Então, ela começará na quarta-feira às 14 horas, em vez de começar na quinta, às nove da manhã. Nós vamos discutir o regimento geral, fazer os destaques, discutir os destaques, aprovar os destaques e, ao final, aprovar o novo regimento geral. Está bem? Alguma outra dúvida? Podemos votar? Então, vamos lá. Por favor, Daniela. Então, pronto. Os que aprovam digitam um, os que não aprovam dois, abstenção três, em regime de votação. Não vai pegar nada, não, mas é só para o senhor. Roraima. Concluída a votação. Então, aprovado por unanimidade dos presentes. Agradeço aos colegas do plenário. E, só um instantinho. O que é isso? Não tem problema. Não? Então, tá. Então, voltamos aqui à ordem. Item 6.7. Projeto de liberação plenária que homologa a primeira reprogramação extraordinária do Plano de Ação e Orçamento do CAL Mato Grosso do Sul e do CAL Rio Grande do Sul. Exercício 2017. Que vem da Comissão de Planejamento de Finanças. Então, passa a palavra para o colega Anderson Fioretti. Bom dia, colega. São duas reformulações solicitadas por esses dois estados. que colocassem a apresentação na tela ali, por favor. Vamos lá. É uma apresentação bastante conhecida de todos aqui no plenário, mas que é necessário fazê-la para expor as motivações dessa reformulação. Então, tanto do Conselho do Mato Grosso do Sul quanto do Conselho do Rio Grande do Sul solicitaram essas duas reprogramações. São curtas, tem as duas possibilidades, tanto as premissas quanto as propostas. Vamos seguir. no caso do Mato Grosso do Sul, as premissas utilizadas já também de conhecimento dos senhores, aprimoramento, adequação do plano de ação, mantendo os objetivos estratégicos priorizados no nosso mapa estratégico, a proposta de reprogramação que envolve a incorporação do valor estimado para as receitas de arrecadação de R$ 180 mil, as anuidades em atraso de R$ 60 mil, anuidades em atraso de pessoas jurídicas de R$ 40 mil, taxas e multas na ordem de R$ 80 mil. Mantidos os demais valores de receitas previstos para o exercício conforme a programação aprovada no ano passado. A proposta com relação ao mapa estratégico permanece os três objetivos estratégicos, tanto a excelência organizacional quanto a relação com a sociedade e abaixo a pessoas em infraestrutura. Esses são os índices de aplicação para tornar a fiscalização o vetor da melhoria da arquitetura. Eu incremento de 0,2 pontos percentuais no outro de assegurar eficácia no atendimento então ficou em 11,6 e houve uma redução de 0,3 pontos percentuais. Com relação à comunicação ficou então para a proposta de reprogramação 6,5 incremento de 3,6 pontos percentuais e estimular o conhecimento da melhoria da arquitetura e do urbanismo passa por favor 0,8% passa por favor com a redução de 0,1 ponto percentual. Os objetivos locais pode passar encher o slide por favor que fica mais rápido os objetivos volto os objetivos estratégicos locais então passa a ter 63,8% redução de 4,7 pontos percentuais assistência técnica 2% que ficou mantido desenvolver a competência de dirigentes e colaboradores 2,1% ou seja redução de 0,1% aplicações em pessoal 49,5% e reserva de contingência 0,2% que ficou mantido passa por favor o Caldo Mato Grosso do Sul no seu plano de ação da programação contempla 15 iniciativas estratégicas de recurso com um montante de 3,2 milhões direcionado a nove projetos e seis atividades a avaliação da frente a programação anual iniciativas estratégicas foram mantidas da forma da programação atual em valores um acréscimo aquele anterior visto de 180 mil reais ou seja 6% frente à programação atual pode passar por favor esse então é o comparativo das fontes saldo de exercícios anteriores outras receitas aplicações financeiras taxas e multas tanto um comparativo da reprogramação de 17 para a programação de 17 ele incrementou aí cerca de 02 pode passar por favor reprogramação do caos do Rio Grande do Sul segue basicamente a mesma a mesma situação a proposta da reprogramação envolve então a incorporação dos recursos do montante de 12 milhões decorrente das receitas de aplicação financeira 50 mil e receitas de exercícios anteriores receitas de capital na ordem de 12,43 milhões ou seja basicamente o que está fazendo é integralizar o seu superávit exercício de 2017 mantido os valores dos demais receitas previstos para o exercício vamos lá a proposta então com o marco estratégico repete a mesma coisa pode passar aí agora os índices de aplicação conforme nós vimos lá a exemplo do Mato Grosso do Sul fiscalização com 29 incrementa 1,7 o atendimento incrementa 4,6 a comunicação incrementa 0,1 o patrocínio incrementa de 1 ponto percentual pode passar objetivos estratégicos locais ficou mantido assistência técnica também a mesma coisa com o desenvolvimento de competências de dirigentes e colaboradores e aplicação em pessoal incrementa de 2 pontos percentuais e a reserva de contingência incrementa de 0,8 pontos percentuais pode passar então está aí o resumo contempla então esta reprogramação 28 iniciativas estratégicas sendo dividida em 10 projetos e 18 atividades as variações frente à programação atual de iniciativas estratégicas aprovada 37 16 projetos e 21 atividades valores de acréscimo de 12,5 milhões ou seja 71% frente à programação atual pode passar por favor aí está o comparativo tanto da reprogramação que está em tela na ordem de 29,9 milhões e a programação em 17 na ordem de 17 milhões pode passar essa apresentação senhor presidente o resumo da solicitação de reprogramação orçamentária que foi aprovada pela deliberação da CPFI pode colocar na tela a resolução ele lê primeiro a resolução depois a deliberação está bem isso obrigado em relação emenda homologa a primeira reprogramação extraordinária do plano de ação e orçamento dos caldos do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul do exercício 2017 e das outras providências pensando o cabeçalho e considerando que compete ao plenário do CalBR estabelecer diretrizes orçamentares e contábeis para a reformulação dos orçamentos do CalUF considerando que compete ao plenário do CalBR aprovar o plano de ação e orçamento do CalBR e homologar os dos CalUF e as reformulações daquele e destes e considerando a diretriz da elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal no exercício 2017 considerando a deliberação 0617 da CPFI a qual propõe ao plenário do CalBR a homologação da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal Mato Grosso do Sul e do Cal Rio Grande do Sul resolve artigo 1º homologar a primeira reprogramação extraordinária do plano de ação e orçamento dos conselhos de arquitetura e urbanismo do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul para o exercício 2017 na forma do resumo abaixo está aí o resumo com as receitas correntes de capital e também com as despesas onde fica explícito a proposta da nova reformulação orçamentária artigo 2º esta resolução entra em vigor na data de publicação é isso senhor presidente essa deliberação então que prova a resolução lida anteriormente aprova o projeto de resolução que homologa a primeira reprogramação extraordinária do plano de ação do Cal do Mato Grosso do Sul do Rio Grande do Sul do exercício 2017 censando o cabeçalho considerando que compete ao plenário do CalBR estabelecer diretrizes orçamentárias e contados para reformação dos orçamentos do CalF considerando que compete ao plenário do CalBR aprovar o plano de ação e orçamento do CalBR e homologar os do CalF de reformulações daquele e deste considerando o documento das diretrizes de elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal exercício 2017 considerando a deliberação 0617 da CPFI a qual propõe o plenário do CalBR a homologação da reprogramação do plano de ação do Cal do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul deliberou 1. Aprovar o projeto de resolução que homologa a primeira reprogramação extraordinária do plano de ação e orçamento do Cal do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul no exercício 2017 Brasília a data de hoje de Jaro de Pinheiro Vilá de Queiroz presidente do CalBR Obrigado Anderson em discussão alguma solicitação de esclarecimento alguma complementação de informação necessária não? Podemos ir à votação? Então, por favor Então, os que aprovam digitam um os que não aprovam dois os que se abstêm três em regime de votação concluída a votação aprovada então por unanimidade alguma consideração a mais Anderson? Só dizer que estava o pedido e a análise ficou na normalidade do que efetivamente os conselhos podem fazer destaque para a incorporação de 12 milhões no orçamento do Caldo Rio Grande do Sul e agradecer a confiança do plenário na análise de toda a equipe técnica e na aprovação da comissão de planejamento de finanças é só isso Obrigado Vamos ao item 6.8 que é o projeto de deliberação plenária que altera a resolução Cal Brasil número 133 aprovado pela deliberação plenária número 20 2017 que trata do parcelamento do débito inscrito em dívida ativa um breve esclarecimento depois vou passar a palavra aqui para o Anderson pedindo que ele complemente pela parte financeira na última reunião do colegiado de governança do centro de serviços compartilhados se observou que nós na reunião passada na discussão da resolução 133 nós incluímos um item impróprio por indicação do plenário não me lembro bem quem foi de quem veio a proposta e essa esse item daria vamos dizer criaria a possibilidade de um caos estadual oferecer parcelamento e outro não então em primeiro lugar é absolutamente impróprio que haja condições diferentes considerando principalmente o registro nacional dos arquitetos então é absolutamente impróprio se prever esse tipo de mudança em segundo lugar vamos dizer menos importante mas que traz consequência também é que teríamos que fazer uma reorganização em todos os procedimentos do SICAL essa coisa toda que renderia despesas de porte e mais tempo para colocar no ar a própria vamos dizer essa resolução das anuidades essa coisa toda então o colegiado de governança recomendou a vamos dizer o cancelamento daquele artigo que tinha sido proposto e aprovado no conjunto a sugestão era que inclusive nós fizéssemos uma resolução de referendo para que imediatamente pudesse ser colocado em atividade mas como na semana seguinte teríamos reunião da CPFI nós entendemos que era possível aguardar então aguardamos submetemos a CPFI que concordou e trazemos agora então ao plenário não foi necessário então fazer adreferendo já estava tão em cima da reunião e trouxemos aqui ao plenário não é isso Anderson você quer esclarecer alguma coisa a mais presidente acho que a colocação está bastante clara a gente percebeu essa esse erro do encaminhamento ao plenário para na reunião lá do colegiário de governança felizmente inclusive quem tinha proposto estava na reunião com o colega Oswaldo aí até indagamos ele mas Oswaldo e essa ponderação aqui qual era o motivo ele também não soube dizer ou seja a coisa passou batida por todo mundo eu não tenho a menor ideia realmente isso não tem o porquê efetivamente ter acontecido isso e geraria uma confusão tremenda autorização dividir ou não dividir imagina uma guerra fiscal entre os conselhos neguí então para que a gente conseguisse consertar isso no menor tempo possível até tinha sugerido ao presidente como ele falou que ele fizesse uma resolução uma alteração de referenda do projeto de resolução eu teria absoluta certeza que o encaminho estaria correto preferiu esperar e colocar na CPFI que já teria na sequência uma reunião coloquei o assunto da CPFI entendido sem a menor sombra de dúvida por todos estamos trazendo ao plenário aqui e acabou que não teve por conta do tempo não teve necessidade de fazer a referenda agora é isso obrigado colega Anderson eu vou item 6.8 pode colocar na tela então a deliberação por favor então vamos lá você faz a leitura Anderson por favor deliberação plenária que aprova o projeto de resolução que dispõe sobre o processo administrativo de suspensão do registro profissional decorrente da inadimplência sobre inscrição endividativa dos débitos anuidades e multas e demais valores do anto do CAUE altera a resolução BR-133 e da outras providências pensando aí o cabeçalho considerando o artigo 52 da lei 12.378 o qual estabelece o atraso do pagamento das anuidades sujeito responsável de suspensão do registro profissional ou no caso de pessoa jurídica proibição de prestar trabalhos na área de arquitetura e urbanismo considerando a necessidade de inscrição dos créditos em dívida ativa da forma a segurar o direito de cobrança do CAUE considerando que o parcelamento da dívida incentiva o profissional a empresa devedora a regularizar as pendências perante o CAUE considerando que caso algum CAUE não autorize o parcelamento do ateto urbanista à empresa daquele CAUE será penalizado perante os demais delibera excluir o parágrafo terceiro do artigo 5 da resolução BR-133 de 17 de fevereiro de 2017 que determina que após inscrição didativo o parcelamento o parcelamento só poderá ser realizado com autorização da autoridade do CAUE essa deliberação plenária entre vigor nessa data em discussão alguma solicitação de esclarecimento alguma sugestão não podemos votar então por favor os que aprovam a deliberação digitam os que não aprovam dois abstenção três em regime de votação concluída a votação está aprovada também pela unanimidade dos presentes alguma complementação os agradecimentos de praça senhor presidente pela confiança na interpretação que estamos trazendo nesse plenário muito obrigado a todos vamos então ao item 6.10 o último item da ordem do dia que é a apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos da comissão temporária de auditoria do cumprimento da lei de acesso à informação no CAU Brasil e nos CAUs dos Estados e do Distrito Federal origem a comissão de organização e administração passa a palavra então para a colega Gislaine vou pedir para colocar ali na tela a nossa apresentação e aí E aí Bem, pode passar, por favor. Eu vou seguir o roteiro da apresentação, porque eu acho que fica mais didático e, na medida em que for necessário, faço algum comentário. Então, a Comissão Temporal de Auditoria, em cumprimento à Lei do Acesso à Informação, no CalBR e CalUF, foi criada pela Deliberação Plenária 60-4 de 2016, em novembro do ano passado, para auditar o cumprimento do Plano de Ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, para a execução integral da Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.527, de 2011, e seus regulamentos. A composição da comissão foi aprovada aqui nesse plenário, Gislaine, Emerson, Andrei, Rodrigo e Zaqueu. Pode passar, por favor. O cronograma dos trabalhos da comissão. Eu não vou falar a data ali, os colegas vão acompanhando as datas, mas em 11 e 12 do ano passado, auditoria interna, piloto no CalBR e notificação dos CalUF. Em janeiro, auditoria nos Cal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Espírito Santo. Em janeiro, consolidação de auditoria e envio de relatório preliminar. Preste atenção, por favor, no termo preliminar, porque são duas auditorias. Preliminar aos CalUF auditados na primeira etapa. Em janeiro e fevereiro, auditorias nos Cal, Amazonas, Maranhão, Sergipe, Piauí, RO, Tocantins, não me arrisco mais, Amapá, Acre e RR. Em fevereiro, consolidação e envio aos CalUF auditados na segunda etapa. Na verdade, havia um cronograma, os Calus todos tinham conhecimento de todas essas auditorias. Em janeiro e fevereiro, recebimento de informações e respostas dos CalUF, revisão coletiva e consolidação dos pareceres preliminares. Em fevereiro e março, consolidação do relatório após manifestação do CalBR e dos CalUF, acerca do relatório preliminar. Março. Apresentação na reunião plenária, que agora é essa plenária que a gente está falando, e envio desse relatório ao Tribunal de Contas da União. Pode passar, por favor. A metodologia da auditoria, que eu acho que talvez seja o que mais interessa, porque dela resulta os resultados da auditoria. Foi feita uma verificação online do cumprimento da publicação dos itens que são obrigatórios e recomendáveis, constantes no plano de ação, auditoria do portal, em cada CalUF e CalBR, quando foram implantados. Elaboração do relatório preliminar de auditoria em cada CalUF e no CalBR. Encaminhamento dos relatórios preliminares aos CalUF e BR, por meio do CICAL. Recebimento das manifestações acerca dos relatórios preliminares. E análise e verificação das ações realizadas pelos CalUF e pelo CalBR, para sanar as penências apontadas nos relatórios preliminares. Para isso, foi feita uma nova auditoria em todos aqueles itens que não estavam completos, etc., e que foram, então, manifestados após o relatório preliminar. Elaboração do relatório final da auditoria, que é esse que a gente, então, na verdade, está hoje apresentando. Não o relatório, mas o resultado. E a apresentação do relatório na 64ª reunião plenária do CalBR, e encaminhamento desse relatório final para a auditoria do TCU. Pode passar, por favor. A metodologia da auditoria. Foi elaborada uma lista com 100 perguntas baseadas no questionário da auditoria, descrita e homologada no acórdão de número 96 de 2016 com o TCU. Essa lista foi, na verdade, encaminhada para todos os caos que responderam, e a nossa auditoria é feita em cima desse questionário, que foi, então, aplicado novamente na auditoria, para efeito, então, de a gente poder ter esse relatório final. A lista permitia apenas duas respostas. Sim, para o cumprimento integral do item, e não para descumprimento parcial ou total do item. Não sei, não dá para aumentar um pouquinho, mas ali tem o tipo de pergunta que é feita. Eu não sei... Eu vou pegar os cinco ali, que eu estou enxergando bem. O Conselho divulga notícias de interesse de seus registrados e da sociedade. Esse é o tipo de pergunta que é feita, então, aos caos. E aí, a nota, no caso, ela varia conforme o sim ou o não. Sendo que o sim, é importante que os colegas entendam, o sim é o cumprimento total do item. Qualquer descumprimento é não, seja parcial ou integral do próprio item. A nota obtida por cada CAU-F ou CAU-BR serviu como referência quantitativa da auditoria, acessória à auditoria qualitativa, que é a principal. O CAU-F, que não se manifestou sobre o relatório preliminar ou o fez intempestivamente, não sofreu nova auditoria em seu respectivo portal, mantendo-se, assim, a mesma base de dados para elaboração do relatório final da auditoria. Nós tivemos casos como esse, que os colegas vão ver a seguir. Pode passar, por favor? Bem, recebimento das manifestações sobre o relatório preliminar. O relatório preliminar foi o primeiro, então, foi feito. Encaminhadas no prazo. CAU-ACRE, Alagoas, Amazônia, Amazonas, desculpa, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, CETEI, Rondô e Merrei, claro, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o CalBR, Brasil. Encaminhadas fora do prazo. Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina. E não encaminhadas. Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Roraima. Pode passar, por favor. Bem, as notas, então. Comparem, por favor, colegas, a nota do relatório preliminar. Depois do relatório preliminar, recebemos as manifestações, foi dado o prazo, naturalmente, e as notas do relatório final da auditoria. CalDF passou de 39 para 88. O CalBrasil, de 70 para 82. Ceará, de 48 para 81. Goiás, de 57 para 80. Mato Grosso, de 36 para 78. Alagoas, de 52 para 72. Rondônia. Não tinha entregue o relatório preliminar, na verdade. Não tinha entregue nada, não tinha portal. E passou para 72, com o segundo relatório. Piauí. Piauí, também não tinha. Passou para 71, cumprindo a segunda etapa. São Paulo, de 56 para 69. Mato Grosso do Sul, de 48 para 68. Rio Grande do Sul, de 56 para 67. Rio Grande do Norte, 51 para 64. Acre, não tinha cumprido a primeira etapa. Passou para 58. Sergipe, também não tinha cumprido a primeira etapa. Ficou em 57. Amazonas, de 42 para 55. Paraíba, de 35 para 55. Minas Gerais, de 44 para 54. Pará, de 47 para 50. Pernambuco, de 45 para 49. Santa Catarina, de 47 para 48. Paraná, de 35 para 38. Rio de Janeiro, de 31 para 34. E os caos que não cumpriram nem a primeira etapa e nem a segunda. Ou seja, não tem portal. É, a mão... O presidente me ajudou. R.O. é Rondônia, R.E. é Roraima. Desculpem. Obrigada, presidente. Então, a MAPA, que não tem o portal. Espírito Bahia, não tem. Espírito Santo, Maranhão, Roraima e Tocantins. Nós temos, então, aí ainda, nesses conselhos que não estão cumprindo o portal. A legislação, portanto, e vão entrar nesse relatório com a nota, como os colegas podem ver, zero. Pode passar, por favor? Bom, principais oportunidades que foram detectadas de melhoria de uma maneira geral com essa auditoria. A publicação de arquivos referentes à primeira gestão é uma das maiores falhas. A maior parte dos conselhos, inclusive o nosso CalBR, a gente não tem todos os dados da primeira gestão publicados. Uso de sistemas de compras e contratos NET e CISPAD NET. Lembro aos colegas que esses sistemas são parte da nossa oferta de produtos do CSC e que não são utilizados por vários conselhos. O simples fato de utilizar esses sistemas que estão disponíveis aumenta em muito a nota essa do portal. Publicação de atos normativos, publicação de atas e súmulas, especialmente de comissões e colegiados, atualização constante dos relatórios e informações, publicação de metas e resultados detalhados dos programas em ações, publicação de relatórios de diárias e deslocamentos, publicação de relatórios de passagens aéreas, publicação de contratos e convênios na íntegra, publicação de relações de contratos e convênios, publicação de metas e resultados detalhados dos programas e ações. São as maiores pendências que a gente tem em todos, porque ninguém tirou a nota sem, então, todos os causos de alguma maneira, parcialmente ou integralmente, não cumprem alguns desses itens. Pode passar, por favor? Finalmente, as recomendações da comissão. A comissão ao finalizar os trabalhos recomenda que sejam adotadas medidas para corrigir e aperfeiçoar o processo de acesso à informação de todos os CAUs, tais como 1. Criação de grupos de trabalhos no CAU-F e no CAU-BR para monitoramento permanente da aplicação da legislação e atualização constante das informações nos portais da transparência. Colegas, o fato de a gente não ter publicado ou estar parcial ou não, nós temos que perseguir a publicação. Então, isso, de alguma maneira, precisa ser fomentado, acompanhado e, de alguma maneira, também auditado. O 2. Realização de auditorias periódicas pelo CAU-BR nos portais da transparência. A exemplo dessa, em períodos não superiores a um ano. 3. Utilização e adoção dos sistemas eletrônicos obrigatórios e dos recomendáveis relacionados ao portal da transparência e mantidos pelo centro de serviços compartilhados. 4. Recomendações ao CAU-BR como órgão responsável pelo regular funcionamento dos CAU-F de elaborar resolução visando a uniformização dos procedimentos para a manutenção dos portais da transparência e das instâncias recursais dos serviços de informação ao cidadão. Eu abro aqui um parênteses, colegas, que isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é deriva de um acórdão, mas nós precisamos transformar isso num procedimento constante do CAU. 5. Realização de ações permanentes de capacitação dos responsáveis pela manutenção dos portais. Cada CAU-F tem um responsável pelo portal, e aqui no CAU-BR também, nos CAU-F e CAU-BR. Eu acho que tem mais duas ainda, ou terminou? Não lembro. Tem. 6. Disponibilização de suporte adicional aos CAU-F que não publicaram o portal da transparência, caso seja solicitado. E 7. Indicação, nas respectivas seções dos portais da transparência, de eventual não existência de documentos não emitidos em determinados períodos, para que fique evidente ao cidadão que não se trata de uma pendência na disponibilização da informação, mas sim que o documento não foi produzido. vejam que, quando a gente escreve que não existe, a gente está dando uma informação ao cidadão. Quando a gente deixa em branco, pode passar que há uma incompetência da parte do conselho que o documento nunca foi produzido. Então, é importante que os CAUs entendam isso, porque isso faz uma diferença também na sua pontuação, na auditoria. Então, eu acho que terminou, não é? É isso. Então, colegas, agradecemos. Eu, particularmente, agradeço muito aos nossos colaboradores que participaram não só dessa comissão de auditoria, mas, principalmente, na ajuda constante para a implementação desses portais. Nós temos gente aqui dentro do conselho que prestou assessoria o tempo inteiro a todos os CAUs que solicitaram. Eu acho que isso tem que ser registrado e destacado. A nossa comissão, a COA, que vem acompanhando esse trabalho de uma comissão temporária e que a gente não teve oportunidade de apresentar na comissão esse relatório final em função da questão do tempo, mas ela vai passar na próxima reunião também, na COA, muito mais em função das oportunidades de melhoria, da institucionalização ou dos procedimentos que a gente pode tomar daqui para frente. Então, é isso, colega. Se alguém quiser alguma informação, estou à disposição. Obrigado, Gilene. Poderia colocar na tela aquela... Vamos dizer que tem as notas... A primeira nota e a da segunda época lá, isso. Só para que os colegas possam ter conhecimento. Eu acho que, naturalmente, a comissão de organização do CAU Brasil e dos estados, que devem assumir o controle, o acompanhamento, a fiscalização em nome dos arquitetos, sobre essas informações que o CAU Brasil e os demais CAU dos estados do Distrito Federal têm obrigação de publicar. Então, acho que, permanentemente, deveria ficar... Até na próxima reunião vamos discutir o regimento geral. Então, deve ser, na minha opinião, vamos ver se tem alguma outra ideia a partir do plenário, deveria ser incorporadas as atribuições da Comissão de Organização e Administração do CAU. Em discussão? Alguma dúvida, algum esclarecimento que os colegas precisem? Colega Heitor, depois o colega Wellington. Tem sim, pode deixar. Bom dia, presidente, bom dia, colega. É mais uma tarefa que é colocada para nós e mais um trabalho que a gente presta aos colegas e à sociedade. Agora, pelo que eu consegui acompanhar do trabalho que foi feito em Alagoas, isso demandou um esforço muito grande, muito grande, uma atenção, deslocamento de uma pessoa, de um funcionário, para fazer exclusivamente de trabalho. Agora, não se esgotou com essa colocação no ar do portal. Vai precisar de ter algum funcionário responsável pela manutenção, pela atenção de toda essa série de documentos que é produzido no Conselho, para manter esse portal atualizado. Eu digo isso porque, mais uma vez, a gente sente a necessidade de fazer aquela, eu diria, divisão em grupos, nos calos básicos. A demanda de Alagoas é muito grande. A gente tem um número de profissionais grande para atender, uma área urbana também extensa para fiscalizar. E cada vez mais a gente tem demandas de trabalho. e com a equipe muito pequena, muito pequena mesmo. É uma sobrecarga muito grande de trabalho. Acompanho lá o pessoal. Eles têm múltiplas funções, e se antes estava no limite, eu não sei até que ponto eles vão conseguir trabalhar. Mas, de qualquer maneira, você pode observar que nós somos o sexto na nota da avaliação. Sexto. percebem que outros conselhos do grupo do calo básico não têm essa demanda, não têm essa demanda, e nós temos. E os calos que a gente percebe que logo estão acima do calo básico, eles também têm uma sobrecarga de trabalho muito grande em função de toda uma complexidade do tamanho do calo. Bom, mas, assim, estamos fazendo o que pudemos fazer. E vamos tentar manter esse nível de comprometimento, esse nível de seriedade, esse nível de eficiência no trabalho. não é nenhum autologio, mas eu sempre, assim, é importante a gente destacar o trabalho lá do presidente, Tânia, do vice-presidente Daniel, dos conselheiros, e principalmente da equipe, da equipe do Calo Lagoas, que têm, assim, trabalhado bastante para manter aquilo que eles têm com muito orgulho, essa dedicação essa camisa que eles vestiram do calo, esse comprometimento que ele tem com a profissão, o conselho a serviço da profissão e o conselho com eficiência a serviço da profissão. Então, não poder deixar de se passar em branco e registrar esse reconhecimento. Então, é isso. Obrigado. Perfeito. Tem, tem. Eu vou já combinar aqui com o Anderson e pedir para o Andrei alertar o secretário do Colegiado de Governança do Fundo. Vamos incluir esse ponto de pauta sobre a gradação, que já foi iniciada a discussão, mas não teve, não avançamos. Então, vamos ver se nós podemos avançar um pouco nessa próxima reunião, que foi adiada para maio, para abril ou maio? Maio. Vamos preparar algum esboço no âmbito da... O que está ali atrás? Vamos preparar algum esboço no âmbito da gerência financeira para submeter à Comissão de Finanças e ao Colegiado de Governança sobre essa possibilidade de gradar para entrar em discussão sobre números. Está certo, Heitor? Vamos lá. Colega Wellington. vamos lá. Bom dia a todos. Bom, parabenizo a Comissão de Temporada de Auditoria, que já foi apresentada para a gente. Foi um grande trabalho que eles fizeram analisando cada site do KUF, ponto por ponto, o que é que realmente estava no site, na parte de transparência. Eu gostaria só saber se tem... É só uma informação mesmo que vai ser dada ao tribunal, de conta, ou se vai ter alguma penalização. tem visto aí que muitos, alguns casos aí não tiveram tanta preocupação quanto a questão dessas informações, da lei de acesso à informação. E eu acho que a gente deveria, em algum tempo, fazer novamente essa verificação e tornar, e falar novamente para os casos UF, para os presidentes, dessa importância, desse aprimoramento dos conselhos estaduais quanto à lei de informação. Muito obrigado. É isso. Eu acho que eu aproveito e então tento comentar o que os colegas falaram de uma maneira geral. Primeiro, o presidente. Os colegas talvez lembrem quando a gente comentou a primeira vez sobre o Regimento Geral, um dos conceitos que foram introduzidos, além de gestão, etc., muito fortemente, foi sempre a questão da transparência. Então, em todo o Regimento, a gente fala muito da questão da transparência. Com competências, quem, como é que é, enfim, os colegas vão poder, então, ver isso na outra plenária. Bem, sobre a questão do Cauá-Lagoas, que o colega destacou, e aí não é só o Cauá-Lagoas, tem vários ali que a gente fala que não é porque é básico ou não é básico, porque tem básicos que tiveram boas notas e fizeram, inclusive, um superesforço que saíram do zero e passaram para notas como 72 ali, ou 71, no caso dos dois primeiros, ali em azul. E tem caos que não são básicos e que não fizeram nem o preliminar e nem o final, ou seja, não tem portal. Ou seja, na verdade, não é o fato de ser básico ou não que determina a participação, o cumprimento da lei, etc. Eu acho que é muito em relação ao empenho, etc., não só do corpo funcional, porque existe em cada Cauá uma unidade de monitoramento do portal, isso existe, estão cadastrados, mas, principalmente, eu acho que, aí eu volto o que o presidente comentou, do envolvimento dos conselheiros. Os conselheiros têm que pegar para si a importância de ter publicado nos portais as informações do conselho. Claro que é algo muito afeito às coas. Então, as coas nos seus estados, nos estados, podem e devem se debruçar sobre o cumprimento disso daí. Tem que colocar na sua pauta. Está reforçado isso muito também no regimento, como eu coloquei aos colegas, já coloquei aos colegas, mas não é só a COA. Cada unidade de monitoramento, cada comissão, tem os documentos que precisam ser feitos, assinados, e, a partir dali, vão para a publicação. Então, hoje, quando a gente fica insistindo que tem que ter a deliberação do conselho diretor sobre não sei o quê, ou que tem que estar escrito que, na deliberação plenária, e o conselho diretor se manifestou na deliberação não sei o quê, é porque tudo isso vai ser publicado. E, se alguém for rastrear os documentos, vai entender o que acontece com um documento ou com uma decisão, porque não é o documento, é a decisão aqui dentro do conselho, nesse e em todos os outros. Além do fato de que a gente não tem ainda um quadro como talvez gostasse de ter ou preferisse ter, nós temos aí vários conselhos com problemas e que o CAUAC-BR nunca, nunca deixou de ajudar, sempre quando foi solicitado, colaborou com tudo o que foi solicitado, a gente percebe claramente que alguns conselhos nem sequer utilizam os módulos, por exemplo, do implanta, que são obrigatórios e que tem no CSC. Estão disponíveis e eles não são usados. E é um dos requisitos do TCU de utilização de recursos, no caso, recursos de informática, é um requisito obrigatório utilizar aquilo que a gente está investindo e que faz parte do instrumental do conselho. Isso não é utilizado. Isso perde muito na pontuação desses questionários. Além disso, eu acho que a gente pode também se preocupar com a questão de termos as documentações sempre em dia, não só com relação a comissões, súmulas, atas, etc., mas que cada setor dos conselhos se preocupe em ter a documentação correta e que passe essa documentação sempre para as unidades que tratam do portal, para que isso... Se isso vira uma rotina, na verdade, a gente tem aí simplesmente se preocupar com a manutenção disso. Mas essa manutenção tem que ser auditada e monitorada de tempos em tempos para que a gente efetivamente verifique se isso está sendo cumprido. E vejam, não se trata aqui de cumprir nada que não seja a nossa obrigação. É obrigação legal o portal da transparência. Não é uma opção do conselho cumprir ou não. Nós somos obrigados. Eu não sei se eu respondi a todos. Eu queria perguntar uma coisa a mais aqui, Gislaine. Eu estava vendo ali as notas, eu observei que o Cal Brasil, que no relatório preliminar estava liderando o ranking, já perdeu a liderança para o Cal Distrito Federal. Eu digo isso em termos de uma competição sadia. Vamos procurar o Cal Distrito Federal, inclusive, para saber o que eles fizeram, para a gente fazer também. buscar a excelência. Então, a excelência, eu suponho que seja 100. Suponho. Eu estou ajudando o CalDF lá. Que nada. Eu suponho que 100 seja a excelência total. Qual seria, Gislaine, o nível, vamos dizer, que pode ser considerado bom? Bom, a partir de qual nota nós podemos considerar que está bom, que pode melhorar, mas que já está bom? Presidente, isso é muito subjetivo, porque o cumprimento pressupõe toda a legislação, toda a documentação publicada. Então, o bom é 100. O bom é 100, porque 100 significa o cumprimento de toda a legislação. Agora, vamos para o subjetivo agora. eu acho assim, sinceramente, eu acho que 50, 50% do cumprimento pode considerar que é bom. Não tem como considerar que é bom. É muito pouco. Eu acredito que, lembrando das notas da universidade, SS, MS, aquelas coisas, eu acredito que, vamos dizer, de 75 para cima, já se aproxima, já está em um nível que pode ser considerado razoável. se a gente for analisar o porquê que um caô ou outro não tem a nota, no caso, vamos pegar os dois primeiros, que é 88 e 82. Às vezes, significa apenas que não foi publicada uma ata. E aí, ali naquele quesito, tira zero por uma ata, porque não existe nota parcial. Então, ou publica todas as atas e tem a nota máxima, ou então não tem uma ata e tira zero naquele quesito. Então, esses detalhes, na verdade, é que eu imagino que os caos agora devem se preocupar, eu não estou falando em nota, eu estou falando em tirar 100 ali, mas, assim, se preocupem que, às vezes, o fato de não ter, aqui no Calber, talvez um dos maiores destaques seja a documentação inicial e as diárias e passagens, a documentação de diárias e passagens lá do início do Conselho. A gente tem dificuldades nisso e é claro que é compreensível, mas a gente não está tendo esses documentos, a gente nem conseguiu tê-los agora para essa auditoria. Claro que nós temos que perseguir isso e, numa próxima auditoria, no próximo ano, seja lá o que for, se a gente conseguir alcançar essa documentação, a gente vai lá para a CEM, enfim. Então, o bom é CEM. É o que eu tinha anotado aqui, que eu queria comentar, a partir da informação da Gislane, comentar com os colegas. Eu tinha anotado justamente aqui a primeira gestão, a primeira gestão, os primeiros meses da primeira gestão, quando a gente não tinha nem funcionário, nem computador, nem nada, é possível que tenham documentos que nem existiram, que nem existiram, que foram coisas que foram feitas sem documentação, é possível, mas precisaremos recuperar até enquanto existe a memória das próprias pessoas, se podemos recuperar, não só em benefício da transparência, mas também para contar a história inteira do Conselho, para deixar o registro da história plena do Conselho e observar que esse tipo de detalhamento é muito importante até para evitar intriga, intriga, falsa acusação, quer dizer, a melhor coisa que tem é ter os documentos, ter as informações todas à luz do sol, quer dizer, se alguém fizer algum tipo de acusação indelicada ou inadequada, quer dizer, não precisa nem responder, não, não, pode procurar no portal da transparência que o documento está lá. Então, se reduz muito até o nível dos conflitos e reforçar o que a Gislaine falou, nós vamos procurar incentivar os caos dos estados e aqui do Distrito Federal para fazer um esforço adicional nesse final de segunda gestão que quanto mais forem mudando os administradores, os presidentes, os conselheiros, vai se tornando mais difícil, mais distante para se conseguir as informações lá do início, lá da origem. Tem muitos caos estaduais que tiveram, vamos dizer, a maioria do conselho e tudo, vamos dizer, as mesmas pessoas na primeira e na segunda gestão. Agora, nessa terceira, já vai haver uma mudança mais brusca, quer dizer, muitos da primeira gestão já não estarão mais, alguns da segunda ainda estarão, mas a tendência é ir se distanciando. Então, o esforço nesse final de gestão vai ser muito importante e vamos nos esforçar até chamando atenção para esse aspecto da história que nós estamos construindo. Alguma outra? Colega Cássia? Colega Cássia? Estou aqui. Bom, eu quero parabenizar a COA pelo trabalho e também parabenizar o meu Estado, que eu vi ali que houve uma progressão do que foi no preliminar. Isso, nessa gestão do Cal Mato Grosso, eu parabenizo lá o nosso presidente Wilson, que tem feito esforços no sentido de ter todos os documentos passíveis de consulta no nosso site. Parabenizo também os CAUs, Rondônia, Piauí, Acre, Sergipe, justamente por essa, esse trabalho todo que houve, de sair de zero para 72. E fica aqui, sinceramente, meu, de certa forma, um estarecimento, né, de ver caos, como da Bahia, do Espírito Santo, né, que são Bahia e Espírito Santo, e não ter colocado nada ainda, né, e são conselhos que têm uma certa hierarquia em termos de número de profissionais, e daí, levando em consideração o que o colega Heitor falou, né, e comparando, né, com todas as dificuldades do CAU Alagoas, né, então, a gente fica muito feliz de ver um CAU como Alagoas, e mesmo assim, uma região como Centro-Oeste, onde eu estava comentando com o colega Celso, que só faltou o Mato Grosso do Sul, né, estamos entre a, talvez seja a região que mais cumpriu sua tarefa, né, porque nós temos ali o Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, né, não puxando a sardinha para a minha região, mas meus parabéns aos conselhos da região Centro-Oeste, esperando assim que Mato Grosso do Sul faça parte aí da nossa região com melhores resultados. Por favor. Gislaine. Apenas para esclarecer, na verdade, a COA é a, vamos dizer assim, a detentora da competência para tratar desse tema, que é a transparência, a informação, a, como é que chama, atendimento, esse tipo de coisa, ou seja, nos debruçamos sobre essas pautas. Mas, efetivamente, esse trabalho da auditoria foi feito por uma comissão especial, conforme prevê a auditoria do TCU, que nós aqui escolhemos, e que, na verdade, eu coordenei em função de que estamos na COA tratando esses assuntos, mas o trabalho efetivo que foi feito foi pela comissão temporária. Todo esse material foi feito pela comissão temporária. Alguma... colega Renato Nunes. Bem, cumprimentar, parabéns à comissão, um trabalho tão bonito como esse, que tem alguns desdobramentos importantíssimos que a gente tem que considerar. O primeiro seria uma contribuição permanente aos caos UEF, porque a gente sabe que tudo isso são rotinas da burocracia necessária, fazer relatório, no mês seguinte fazer o relatório e sempre fazer o mesmo relatório, tudo isso é muito desgastante e perde-se de vista muita coisa importante. Então, acredito até que com o passar do tempo e a importância que esse portal de transparência apresenta para todo o nosso sistema, que a gente vai ter quase que um monitoramento regional de caráter permanente para auxiliar, para que isso não se perca. E eu queria saber se essa exposição, da forma que está feita, vai ser enviada aos estados. Eu gostaria que esse quadro fosse aos estados, porque eu não vou aceitar que São Paulo fique restrito a essa nota michuruca. Nem eu, estou pulando. Sabe, isso aí é absolutamente vergonhoso. Então, eu acho que essa exibição desses números comparativos, relações entre, como a conselheira Cássia chamou, o CAL Alagoas, parabéns ao grupo do CAL Alagoas, está despontando com uma atenção muito grande em relação a isso. É uma questão de atenção. E a gente, percebendo, em outras oportunidades, o presidente Alonso já se referiu, às referências positivas que o CAL tem recebido dos órgãos públicos por conta da transparência. Então, a gente é referência, não vamos perder isso. Eu cumprimento a comissão e gostaria que São Paulo recebesse essa carta, porque eu vou cobrar. Isso aqui, na verdade, é uma primeira auditoria em cumprimento a uma legislação. Isso tem que virar. Nós temos que institucionalizar algumas coisas conforme as recomendações e vamos tratar disso, porque essa é competência do CAL-BR, e vamos tentar seguir em treinamentos, monitoramentos, ajudas aos causas, etc. Isso faz parte de uma rotina que precisa ser levada muito a sério daqui em diante. Tem que ser. Faz parte da gestão do conselho. Sobre o material, esse material vai para todos e vai também, isso aqui não é um relatório, isso aqui é o resultado do relatório. Vai todo o relatório para todos os CALs, de todas as notas, eles vão saber exatamente no que tirar uma nota, no que tirar outra. Todos os CALs vão receber o relatório detalhado dessa auditoria. As recomendações estão todas aqui na apresentação. Então, isso que os colegas estão vendo é um resultado com as recomendações. mas o relatório propriamente dito, que é a coleta dos dados, as pontuações, etc., vai para todos os estados. E todas as perguntas que também foram feitas, dúvidas que alguns estados ainda nos apresentaram agora, na etapa final do relatório, nós estamos, então, fizemos um documento geral que responde a todas as dúvidas que eles ainda têm e que eles precisam manifestar para poder atuar. então, eles vão receber também todos os questionamentos que foram feitos para poderem, então, seguir o trabalho, porque o trabalho não termina aqui, ele segue sempre. Gislaine, até... Está anotado aqui. Está anotado. Tem, pela ordem, a colega Lana e o colega Pedro. Mas, só peço licença um instantinho, Lana, sem querer ser pão duro, eu acho que isso, vamos dizer assim, monitoramento, assim como outros monitoramentos que o Cal Brasil tem obrigação de realizar, devem ser feitos assim como rotina e não em comissões extraordinárias, comissões temporárias que ficam, que criam um custo maior para o conselho também, quer dizer, de salários, de, enfim, despesas a mais. Se entra na rotina normal, é da rotina, enfim, é do dia a dia, das obrigações do Cal Brasil. Se fizermos assim a cada dois anos, a cada três anos, acaba tendo uma despesa muito maior e menor eficiência, porque funcionam os solavancos. Está certo? Vamos tentar que isso seja, entre na nossa rotina mesmo. Então, vamos lá. Obrigado, Lana, pela ordem, colega Lana, depois o colega Pedro. Bom, eu vejo isso aí apenas como um parâmetro, pelo menos no primeiro momento, visto que é a primeira vez que é feito isso e todo mundo sabe que, ou pelo menos todo mundo que faz parte de universidade sabe, como que a gente é avaliado. E os parâmetros de avaliação mudam, são, às vezes, perversos, porque, às vezes, como a conselheira a gente colocou, um item que você não cumpre em dez itens, ele te dá uma avaliação negativa. Então, quem está, quem recebe o avaliador, a gente recebe o avaliador do MEC, a gente tem que estar preparado para o tempo inteiro estar se adequando às normas. E tem uma questão que é muito, que o presidente Aruto colocou, e que é a questão que eu mais brigo na PUC de Goiás. porque, como o parâmetro na universidade é de zero a cinco, eles estabelecem um parâmetro três, que é considerado um parâmetro de aprovação dentro do MEC, como um parâmetro a ser atingido. E eu acho essa coisa, assim, ridículo, porque se tem parâmetro cinco, o cinco é capaz de ser atingido. Se eu chego no três, eu estou no parâmetro razoável, ok, mas eu não posso, em momento nenhum, ter como parâmetro o três. Então, o nosso parâmetro é o dez. Agora, se a gente tem que trabalhar com os critérios, e dentro desses critérios a gente tem que estabelecer novas formas de avaliação, para que elas não sejam tão incisivas, onde um item ou outro pode gerar uma avaliação negativa ou positiva, no sentido, por exemplo, se você manda todas as atas, não quer dizer que elas estão corretas? Não quer dizer que elas estão boas? E aí, se você mandou todas, você vai ficar com dez? E um outro conselho, que mandou nove atas de doze, mas as nove estão muito boas, vai ter um parâmetro avaliativo infinitamente inferior a quem mandou. Então, esses parâmetros não é relativizar, mas eles têm que ser revistos num processo avaliativo contínuo para que as pessoas, para que os conselhos possam realmente espelhar a sua avaliação num quadro como esse. Estou falando de um determinado conforto, porque eu sei o tanto que o nosso conselho sofreu, principalmente a Isabel, que é a nossa gerente geral, a Adriana, para conseguir chegar nessa avaliação aí. Foi uma questão sofrida, não foi fácil, porque os parâmetros eram novos e muita coisa, se você não tivesse adequado um pedacinho, você pulava de uma avaliação boa para uma avaliação ruim. Então, os conselhos têm que levar isso mais em consideração. Esses parâmetros podem ser adequados a novas realidades, mas nós temos que ter equipe e nisso reflete, talvez, casos de conselhos grandes, como a Bahia, como São Paulo, que nesse momento não tiveram esse desdobramento, mas que nós sabemos do trabalho. Então, é uma questão realmente de adequar os parâmetros. Temos apenas mais um inscrito, então vamos ouvir o Pedro e depois devolvemos aqui a relatora. Por favor, Pedro. Eu queria parabenizar o trabalho da comissão, que foi muito interessante. E, assim como acho que o Renato também colocou a questão de forma correta, acho que é superimportante a gente olhar também para uma série histórica, começar a ver, a gente já tem uma série histórica aí, que é o relatório preliminar e o relatório final, que demonstra isso. E, assim como São Paulo está se sentindo superenvergonhado, imagina eu, que está lá quase com 30, 100, 3, está reprovado quase. Eu já mandei até aqui uma mensagem para o pessoal do CalRJ, tirei uma foto e tal. Agora, eu acho que é superimportante, quer dizer, a gente receber esse relatório, receber os critérios desse relatório, debatê-los e aí ficar olhando um pouco também para essa série histórica e tentar fazer um esforço de recuperação. eu acho que a questão da transparência é uma questão fundamental hoje na sociedade brasileira, o Conselho precisa ter um carinho todo especial por isso mesmo, ela é interface com o profissional e é realmente muito importante, parabéns, e apesar de eu estar superenvergonhado aqui, eu acho que é um trabalho que deve ser continuado, vamos dizer assim, não deve ser só um esforço para mostrar uma fotografia, mas a gente tentar ver a questão da série histórica mesmo. Bem, primeiro comentando o que fala a Alana sobre os critérios, vamos dizer assim, esse questionário não fomos nós que inventamos, é um questionário do TCU. Nós, simplesmente, para fazer essa auditoria, nós adaptamos ao CAL, mas o questionário do TCU, foi respondido inicialmente pelos CALS e quando a gente tratou da auditoria, que é essa comissão que a gente está falando, nós pegamos aquele questionário que eles já tinham respondido e simplesmente adaptamos para poder fazer mais vinculado ao Conselho de Arquitetura, mas é o próprio questionário, praticamente, e aí trouxemos. Sobre a questão da qualidade dos documentos, Lana, esse questionário, na verdade, mede a quantidade dos documentos. Então, se estão todos publicados, quem tem que tratar, na verdade, da consistência e da qualidade, nós verificamos inúmeros problemas que agora a COA vai se debruçar. É a pauta da COA. Tem documento que não é assinado, tem documento sem data, tem documento que não tem o nome dos presentes. isso é a qualidade dos documentos, que é, na verdade, o que a Lana falou, que um pode ter publicado todos, mas mal feitos, e um pode não ter publicado nada, ou ter dois ou três bem feitos, mas tirou zero. Então, o critério aqui é um critério de estar publicado ou não. Agora, se os documentos são de acordo, não são de acordo, cabe a cada CAL, a cada gestão, a cada COA, se preocupar com a qualidade dos documentos. Aquilo que eu falei antes, tem deliberação de comissão, está assinado por todos, todos viram, lá, a CPFI vai se preocupar com se os documentos da prestação de contas, etc., estão de acordo. E o gestor, o gestor vai cuidar de tudo isso. Eventualmente, ele tem que estar monitorando se as coisas estão sendo publicadas ou não são, ou passar isso para alguma unidade do conselho e tocar isso para frente. Então, agora, a nossa preocupação COA em relação a tudo isso é enorme, porque a gente detectou vários, vários problemas com as documentações. Vários. Então, agora, a gente recomeça o que a gente chama de monitoramento e oficia, notifica o cautal, porque todas as suas atas não têm o nome de não sei de quem, ou então, porque tem não sei o quê, ou porque não foi publicado, ou porque a súmula não consta a data, e por aí vai. Então, nós temos um trabalho enorme sobre essa documentação, sobre a qualidade dessa documentação. Sobre o que falou o colega, eu acho que a gente tem realmente, eu acho que o arquiteto gosta um pouco dessa coisa, da série histórica, de poder fazer comparações, mas vejam, nós somos um conselho de poucos anos. A gente já se preocupou com o cumprimento da lei. Nós já fizemos essa iniciativa de buscar o cumprimento da lei. Nós assinamos um acordo com o TCU, todos os conselhos assinaram. Nós temos cinco anos para documentar, quatro anos, cinco anos. vejam que temos conselhos de 70 anos e que tem que cumprir exatamente tudo isso que nós estamos cumprindo. Então, o trabalho, no caso deles, é bem maior. Nós temos efetivamente a oportunidade de, em pouco tempo, coletar todos esses documentos, publicar todos os documentos e já transformar isso em uma rotina do conselho. A cultura da informação, da série histórica, da documentação, nós podemos nascer com essa preocupação, que eu acho que talvez seja uma das maiores missões que nós temos, além de todas as outras. O Napoleão está inscrito aqui. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão da qualidade. Eu tenho a impressão, vamos dizer, a publicação, seja do que for, é fundamental, porque, na verdade, quem vai vistoriar a qualidade dos documentos é a sociedade, é quem consultar, que vai verificar se, vamos dizer, independente de ter as assinaturas, de ter os números, de estar em Word, de estar em PDF, essa coisa toda, o conteúdo, quer dizer, se o conteúdo é verdadeiro, se é verídico mesmo, se está claro, se é comparável e tudo. Então, esse que é o objetivo principal e esse é monitorado pela sociedade, o que, para nós, é bom também, nos dá mais segurança também. Quer dizer, se algo tiver sido feito erradamente e passou desapercebido pelo gestor, algum colega ou alguma pessoa que olhar pode, detectando, alertar que algo está errado e, se não for um erro de má fé, poder se correr atrás e corrigir logo e evitar que ocorra novamente. esse é o objetivo realmente principal. Colega Napoleão, não temos mais inscritos. Na fala do Napoleão, vamos encerrar, então, as inscrições e passar para a próxima. Por favor, Napoleão. Pois é, eu só queria me pronunciar, assim, como alguns colegas que disseram que estão com motivo de vergonha por estar nessa lista, é de, o motivo, assim, no meu caso, é o contrário, é de orgulho de ver o Estado do Ceará com a medalha de bronze, de que é maneira, foi medalhado aí, e eu acho que isso demonstra aí um mérito, não é isso? É isso mesmo. É muito bom, muito bom ter as notas e a gente aqui, com vergonha ou não, dos seus caos. Só por fim, colegas, se me permite, apenas registrar também que o caos já é uma referência para o TCU, em todas as suas ações, que tem inter-relação com o TCU, as nossas prestações de conta, etc., e mesmo essas iniciativas, a UGES Pública, nós já somos uma referência para o TCU, que eu acho que é motivo de orgulho para todos nós, independente de estar no início do trabalho, temos notas baixas ou altas, a gente já está construindo a cultura da informação. isso mesmo. Então, eu agradeço e o cumprimento a Gislaine como coordenadora, os membros que participaram, o Andrei, o Emerson, quem mais? O Zaqueu, o Rodrigo, o Rodrigo, enfim, a equipe toda que participou desse trabalho aí e os que participaram lateralmente, da gerência administrativa, financeira, geral, enfim, parabéns a todos aí, vamos tentar, então, transformar, colocar isso como rotina. Bem, companheiros, encerramos aqui a ordem do dia, vamos às comunicações, algum registro que os colegas queiram fazer para a ATA, colega Hélio, colega Wellington, e eu vou fazer uma consulta aqui também. Hélio, por gentileza. O que é 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 o que O Elinho, acho que não está ligado aí o teu microfone. Agora está. Pode falar, por favor. Eu não vou ler, eu vou só comentar o conteúdo. Não, não, eu vou só comentar o conteúdo, aí você fala. O Anderson. 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 O que. O Adam. O Anderson. Obrigado. Obrigado, Elin. Temos inscritos os colegas Wellington, Renato, Claudemir e Napoleão, foram os que eu anotei. Se tiver mais alguém, por favor, avise. Então, vamos pela ordem, colega Wellington. Só uma solicitação sobre a questão da sede, se havia a possibilidade, na próxima plenária, fazer uma apresentação das mudanças que estão sendo feitas no projeto, o que vai ser modificado, no caso. Ou possível, na próxima plenária, eu gostaria que fosse apresentado, no caso. Providencial, Wellington, mas posso antecipar que as recomendações do júri foram já cumpridas e tudo, e as que nós colocamos também. Mas vamos trazer aqui na próxima reunião, então, em atenção ao pedido do colega. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Claudemir. Presidente, eu queria sugerir, nossa próxima reunião vai ser extremamente longa, e trabalhosa. Eu gostaria de sugerir que, com antecipação, fosse distribuído o regimento, para que a gente tomasse conhecimento, já fizesse uma leitura prévia, a gente se preparar mais ou menos para não tomar conhecimento no calor da... Eu gostaria de ter, com antecedência possível, a minuta do regimento, da proposta. Essa minuta já foi distribuída, agora foi sistematizado o material que foi recebido da consulta. Nós costumamos colocar no prazo regimental, todos os documentos no Dropbox, com sete dias de antecedência. No dia da convocação, nós costumamos colocar no Dropbox. Mas vamos ver, quem sabe, logo depois da reunião das comissões, se a gente antecipa um pouco mais, para dar mais tempo para a preparação. Obrigado, Renato. Colega Claudemir, na sequência, colega Napoleão. Presidente, caros colegas, eu queria, na realidade, só para colocar um fato que está ocorrendo, lá no Estado e que envolve aqui também Brasília, é que nós comemoramos muito, presidente, no início do ano passado, 2016, justamente a promulgação da lei que tombou 29 obras do Severiano Porto. E isso foi muito comemorado com os arquitetos e tudo mais. E praticamente essa lei foi promulgada, que é a lei de número 312, de 18 de fevereiro de 2016. Incrível que pareça, depois de mais de um ano, de ela estando valendo, digamos assim, o governo do Estado do Amazonas entrou com uma ação de inconstitucionalidade, que é justamente uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 5670, que entrou aqui no Supremo Tribunal Federal, do qual está com o ministro Ricardo Lewandowski. já sabe-se que o ministro solicitou informações para a Assembleia Legislativa e que depois será ouvida ainda a Advocacia Geral da União, como também a própria Procuradoria. Mas o fato é que o governo do Estado, depois de mais de um ano, alega a inconstitucionalidade, mas sabe-se que esta lei, o projeto de lei foi encaminhado para o Executivo, passou bastante tempo lá, e como não foi sancionado e não tão pouco vetado qualquer situação, a Assembleia promulgou. E assim ficou por mais de um ano. E agora, em março, retoma uma situação onde o governo entende que houve atropelos, que não foi obedecido os trâmites necessários para tombamento, inclusive citando que o tombamento feito pela Assembleia levou simplesmente uma lista de interesse estudado pela Comissão do CAO Amazonas, que não foi consultado os proprietários, que não foi consultado a Secretaria Estadual de Cultura, e, enfim, que a questão do orçamento, que requer um tombamento de 29 grandes obras, que geralmente são as obras mais expressivas do severiano na cidade, tanto é que resultou já numa ação dentro, está ocorrendo dentro do Ministério Público Federal, onde já houve uma decisão prévia de que o governo do Estado deva, como uma subsidiária da lei, recuperar a CPAB, que, na realidade, é o Centro de Pesquisa da Amazônia de Balbina, que está precário, está abandonado, está caindo aos pedaços. E isso já foi orçado para o governo pagar em 5 milhões de reais. Então, ou seja, na realidade, em função dessa ação do Ministério Público, junto ao governo, para que recupere o Centro de Pesquisa, o governo parece que acordou e viu que encontrou uma inconstitucionalidade nesse processo todo. Então, eu queria relatar para vocês que, infelizmente, esse assunto retoma dessa forma, é algo que a gente já tinha avançado, até nesse plenário a gente comentou que poderia ser uma forma a ser avançado em outros estados, de outros arquitetos também, a respeito da importância dessas obras, dos grandes arquitetos para a arquitetura e para a cultura brasileira. Enfim, o presidente Jaime Kulker comentou que iria solicitar uma ajuda jurídica também e um apoio do CAU-BR para que possa levar uma palavra ao ministro aqui sobre essa importância das obras do Severiano Porto, como também o próprio presidente da Assembleia, na época, no caso, o relator do projeto, que é o deputado Bocho Saraiva, também já se manifestou junto ao plenário daquela casa e tem apoio de vários deputados também. Há promessa que eles vão também vir aqui, junto com uma comitiva, junto ao ministro, explicar essa situação. Enfim, é uma situação meio delicada e que veio que nós damos alguns passos atrás de algo que a gente tinha avançado significativamente. Então, é isso, presidente, era mais para dar um relato e, à medida que a gente for tendo informações, a gente conta com o apoio de todos, para que a gente possa intervir junto ou até visitar o ministro sobre esse assunto específico, para que a gente possa mostrar a real importância do tombamento não só das obras do Severiano, mas de outros arquitetos que têm a importância devido para a arquitetura brasileira. É isso. Obrigado, Claudemir. Colega Napoleão. Comentário sobre o que foi relatado aqui agora nesse debate com os conselheiros. Em relação ao conselheiro Hélio, falou sobre essa empresa Júnior, o Código de Ética de Arquitetura e Urbanismo não permite que um profissional ou uma pessoa jurídica, que também está, no caso, poderia ser considerado, promova, digamos, a divulgação de oferta de preços ou promova seus serviços sem que seja solicitado. Isso é para evitar essa coisa de panfletagem, enfim, como se fosse banana em feira. Então, isso existe em regra de obrigações para com a profissão, que é muito clara em relação a isso. Isso já enquadra o responsável pela empresa, e, no caso, a própria empresa, como pessoa jurídica, em um processo ético, o que o Paraíba pode tranquilamente mover por conta desse tipo de promoção, independentemente dessa tal lei e coisa e tal. Mas o responsável, que é um professor, logicamente, e também a empresa. E uma das regras, uma das possibilidades de penalidade em processo ético para pessoa jurídica é exatamente a propaganda enganosa. Propaganda enganosa ou dano ambiental, o que leva à sanção de multa, já que a pessoa jurídica não pode receber nem advertência, nem suspensão. Mas a pessoa física também, em paralelo, pode. Então, estou dando esse rumo aí, porque realmente é muito preocupante esse aviltamento promocional de propaganda, panfletos, oferta de preço, em arquitetura e urbanismo. O Código não permite. Pois não? Pois não? Obrigado. Então, justamente, sobre a questão do patrimônio histórico, esse centro de Balmina e outras edificações importantíssimas de interesse do patrimônio nacional, projetado pelo colega Severiano Porto, eu creio que seria interessante a solicitação, talvez pelo Conselho, ou por qualquer pessoa que pode fazer isso, ao Conselho de Patrimônio Histórico do IFAM, como patrimônio nacional. Independentemente de haver a lei estadual ou do resultado dessa discussão aí no Supremo Tribunal, existe um mecanismo da lei, do Decreto 25, que estabelece todo o procedimento, portaria número 10 do IFAM, para encaminhamento de tombamento de interesse nacional, que é obra de Severiano Porto, essa que você citou e outras, que podem ser classificadas, como de interesse nacional mesmo. São obras, assim, importantíssimas para a história da arquitetura moderna brasileira, do século XX, nós não podemos abrir mão de manter esse patrimônio. Então, eu sugiro que o Conselho verifique essa iniciativa, essa possibilidade de ter a iniciativa de encaminhar ao Conselho do IFAM, o pedido, a solicitação do tombamento por interesse nacional. É isso. Pela ordem, colega Fernando Diniz. Gostaria de me expressar, sobre a falada de qualdemia, agora a referência de Napoleão. Nós, como vocês sabem, acho que a maioria de vocês sabem, que eu sou presidente atualmente do Docomomo Brasil. O Docomomo Brasil é uma instituição, é uma parte que nós representamos o Brasil, é uma ONG internacional que é a assessora Unesco, que está presente em 70 países, e atualmente estou coordenando o Docomomo Brasil. E, desde o começo, junto ao colega Marcos Sereto, em Manaus, nós nos manifestamos em relação ao tombamento de Balbina, enviamos cartas também à Eletronorte e tudo, denunciando o abandono, cobrando providências e tudo, e também fizemos outras cartas, estamos fazendo cartas de apoio a vários outros edifícios que estão em risco, como o de Borçói, o Fórum Teresina, a rodoviária de Glauco Campelo, em João Pessoa, o Jockey Club de Roman City, em Porto Alegre, e vários outros edifícios. Nós temos um boletim, o Docomemos, que envia também para todos os associados, edifícios de risco. Balbina também fez parte, logo do primeiro número, dessa nova gestão, que começou em abril de 2016. Então, nós estamos à disposição do Docomomo Brasil, um compromisso de fazermos qualquer documento, nos juntarmos a esse esforço para a preservação da obra de Severano Porto, tendo em vista que é um organismo assessor da Unisco, então isso acho que é um peso forte, é uma organização internacional, acho que isso dá um peso forte a esse esforço. Obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Renato Nunes. Bem, colegas, eu acho que essa denúncia que foi feita pelo colega Hélio é realmente espantosa, essa lei que cria a empresa Júnior, que afasta, por um artigo ali, afasta a ingerência dos conselhos profissionais e tudo mais. Isso me lembrou, é claro que tem coisas por trás disso, me lembrou o estatuto do menor. O que fazem os traficantes? Põe o menor para carregar as suas moambas. Então, se valem de uma legislação que pretende promover, por um determinado segmento da população, uma certa melhoria, e se utilizam disso ilicitamente. O que está acontecendo é a criação de escritórios de arquitetura legalizados dessa forma, que não são possibilitados de ter intervenção dos seus conselhos, reguladores do exercício da profissão. Enfim, eu acho que é uma medida que requer uma atenção jurídica especial. Eu acho que, não sei se outras áreas profissionais teriam também algum interesse em se envolver com isso, mas eu acho que é uma coisa extremamente séria, que talvez o Conselho de Arquitetura pudesse examinar, do ponto de vista jurídico, que medidas a gente pode tomar com relação a isso. Vou esclarecer esse assunto aí, não é, Leandro? Essa foi uma das derrotas que nós tivemos no Congresso. Essa lei foi aprovada, ela foi aprovada há pouco tempo, acho que foi ano passado, se não me falo a memória. E, mesmo depois da aprovação, nós levamos o assunto aos outros conselhos profissionais, perguntando se eles não estavam preocupados com isso e tudo, que nós iríamos solicitar o veto e tudo, se eles gostariam de entrar juntos e tudo, não houve interesse de nenhum deles não em nos acompanhar. Mas nós encaminhamos ofício ao Gabinete Civil e outras instâncias do governo, que iriam opinar, solicitando o veto a determinados artigos, particularmente esse que tira da fiscalização, esses escritórios, da fiscalização dos conselhos profissionais. Mas, infelizmente, foi sancionado na íntegra, sem o veto que nós solicitamos, e está valendo. Está valendo tanto para alguns bons escritórios desse tipo, que existem em algumas universidades, que são até conceituados, muito antigos e tudo, que servem como formação complementar para os estudantes, como serve também para esses que o colega Renato, e o colega Hélio comentaram, infelizmente. É isso. Não temos mais inscritos? Eu tenho duas anotações aqui para... Desculpe, Luiz? Depois eu falo, então. Luiz, por favor. Bom dia a todos. Só para relembrar o que eu falei ontem, da questão do caos ser mais político. Político na questão de participar com a sociedade. Eu acho que essa ação da CPP, que aconteceu em São Paulo, é uma ação que foi pouco divulgada. Porque essa ação, ela traz, como a casa da dona Dalva trouxe, esse tipo de ação, da própria assistência técnica, eu acho que ela tem que ser mais divulgada. Eu achei muito pouca informação no Face, dessa ação que foi feita pela CPP, na questão da assistência... Qual a ação? Desculpe, só para esclarecer melhor. O que o Eliton apresentou ontem, da visita, da visita deles na favela de Ginópolis. Ginópolis, não, na Paraisópolis. Eu acho que só uma crítica a nós mesmo, que acho que isso a gente deve... Isso dá mídia espontânea, dá muita mídia espontânea. E o carro realmente precisa de mídia espontânea. É só para registrar. Obrigado, Luiz. Bem, colegas, eu tinha duas anotações aqui para fazer. Uma eu já tinha comentado antes, que a auditoria externa detectou despesas com concessão de diária e passagens, sem comprovação. As comprovações podem ser feitas pelo cartão de embarque, ou, o Andrei estava me lembrando agora de manhã, também pelas atas das reuniões e listas de presença. Então, o que eu tenho aqui são 16 informações sobre... 15 informações sobre colegas conselheiros, que estão... Mas as que foram detectadas pela auditoria, que a auditoria trabalha com a amostragem. Então, já que veio esse alerta, eu solicitei, esperava que hoje já pudesse ter uma varredura geral, desde 2015, dessa gestão, mas é um pouco mais complicado, então, vamos dizer, já está sendo feito desde 2015. Mas eu já informo aqui que os que foram detectados pela auditoria, eu vou informar aqui para que cada um se alerte e possa acompanhar, que nós vamos tentar resolver pelas próprias atas de reunião, quando aconteceram em Brasília, quando foram reuniões do próprio Cal Brasil, ou lista de presença e tudo, mas é importante que todos acompanhem isso e se entregarem os seus boletos das passagens imediatamente, aí evita esse tipo de preocupação. Então, vamos lá. Temos o colega Anderson, o colega Heitor Maia, o colega Wellington Velô, eu vou dar as datas aqui, o colega Anderson, 16, 17, 18 e 19 de fevereiro, tudo 2016. Anderson Fioretti. Desculpe. Heitor Maia, 24 a 26 de fevereiro e depois 25 de fevereiro e 26 de fevereiro de 2016. Wellington Veloso, 9 de março de 2016, 10 e 11 de março de 2016, comissões. Hugo Seguchi, 30 de março de 2016 e 31 de março e 1 de abril. Também comissões. Aliás, plenária, plenária. Eduardo Pasquinelli, do Espírito Santo, suplente, 1 de junho, 2 e 3 de junho de 2016. Fernando Costa e Marcelo Maciel, 28 e 29 de julho de 2016. Geraldine Júnior, 10 e 14 de outubro de 2016. Fábio Galiza, suplente, 17 e 18 de novembro de 2016. Geraldine, de novo, aqui, 30 de novembro de 2016. Plênio, o titular lá, o Anderson, 15 de dezembro, 15 e 16 de dezembro de 2016. Colega Simón, 23 e 24 de junho de 2016. Colega Gonzalo, suplente da Amazonas, 7 e 8 de abril de 2016. Em Teresina, por exemplo, esses que são fora ficam mais difíceis para a gente obter, viu? Anderson, 3 de agosto, 3, 4 e 5 de agosto. Também comissões. Claudemir, 23 e 26, 23 a 26 de agosto de 2016. colega Hugo, seminário de assistência técnica em Belém. É isso. Temos esses 16 casos aqui. Agora vamos fazer uma varredura. Esses são só de 2016. Vamos fazer uma varredura desde 2015 até agora 2017 para atualizar e ninguém ficar com risco de amanhã, em 2018, 2019, ser cobrado por um esquecimento ou até mesmo um extravio, que pode ter acontecido também. mas pode não ter sido esquecimento, pode ter se perdido em algum trânsito assim. E a outra informação que eu vou comentar com os colegas, não porque tenha muita importância, mas para evitar, vamos dizer, para preservar um pouco o meu próprio fim de semana, porque tem certas coisas que acontecem, às vezes, na sexta ou no sábado, e aí eu sou bombardeado no fim de semana para tomar atitudes com relação a determinadas situações que acontecem. Então, antes que os colegas também recebam e outros mais, eu quero dizer que nós já temos informação de uma matéria divulgada, estamos tentando descobrir aonde, mas chegou aqui pelas redes sociais, divulgada pelo Grupo da Engenharia Civil Nacional do nosso antigo Conselho, cujo título é o CAL na UTI, que trata de negócio de registro de profissionais, ensino à distância. Eu vou ler aqui, para que os colegas se receberem e não se preocuparem tanto. Após cinco anos de sua criação, o CAL enfrenta a maior crise existencial. Embora saudável financeiramente e administrativamente desenvolvido e estruturado para a sua função básica de fiscalizar o exercício profissional, ponto. Obrigado. O CAL, desde a criação, desculpe, porque está escrito assim, pode ser que vocês não entendam, porque a sequência está meio esquisita, a pontuação carece aqui um pouco de qualidade. O CAL, desde a sua criação pela Lei 12.378, 2010, tem o seu registro profissional condicionado à apresentação de diploma de graduação em cursos de arquitetura e urbanismo reconhecidos pelo MEC. Essa condição copiada do CREA, conselho ao qual pertenciam os arquitetos e urbanistas antes da criação do CAL, tem se mostrado inadequado face às mudanças ocorridas nas escolas superiores, notadamente pela qualidade do ensino, agravado pela quantidade de escolas. Essas condições de qualidade e quantidade ficaram ainda mais graves com a aprovação pelo MEC dos cursos de arquitetura e urbanismo por EAD, ensino à distância, 100% não presenciais. A gravidade dessa alteração é que a condição de registro profissional no CAL continua sendo feita mediante a simples apresentação do diploma de qualquer escola de arquitetura e urbanismo, seja ela de 5 mil horas aulas presenciais, sejam de cursos com currículo mínimo ou de escolas que incluem toda sorte de artifícios para reduzir aulas presenciais e até as escolas, ou devemos chamar de laboratórios, de ensino à distância, 100% virtual. Se o CAL negar registro, o registro acaba sendo obtido por mandado de segurança. O que fazer para que o CAL cumpra uma de suas principais obrigações, que é a de proteger a sociedade da ação de profissionais despreparados que se igualam aos leigos? Enquanto o CAL não oferecer essa segurança de que seus profissionais registrados são qualificados minimamente para exercer a profissão de arquiteto e urbanista, enquanto o registro estiver atrelado ao diploma, portanto, a qualidade profissional está condicional, tão somente aos conhecimentos adquiridos em salas de aula, não há como cumprir a sua missão para com a sociedade. Portanto, deixa de existir a sua razão de ser. A qualificação profissional não pode ser confundida com o registro, e a sociedade percebe essa falsidade reagindo com remunerações insignificantes ou substituindo-os por outros profissionais com atribuições similares. Eu acho que aqui é que está o Buzilis. A Lei de 12.378 das 1010 precisa mudar urgentemente para que o caos sobreviva. Bom, é claro, a gente agradece a preocupação dos colegas que, com tantos problemas que têm a enfrentar lá, continuam preocupados conosco. Ótimo, tudo bem. Eu já vi algumas respostas do colega Geraldine, vamos dizer, sobre essa manifestação. Nós vamos ver se, por acaso, isso tem algo de oficial, se tiver, aí vamos ver o que providência a gente deve tomar. Mas, o colega Fernando Costa já tinha feito comentário aqui, não sei se quer dividir com o plenário, o colega Anderson também. Enfim, peço que não se preocupem, que não mandem para mim, que eu já recebi, e vamos observar. Fernando Anderson e Napoleão. Falar bem pouco, porque eu acho que até a forma de dirigir não merece muita atenção, mas eu acho que, assim, nós temos atualmente autorizado pelo MEC seis cursos, dos quais dois já conseguimos reverter a oferta, um está em negociação, mas, enquanto a engenharia civil já está com 24 cursos em funcionamento, um, inclusive, já com mais de cinco anos avaliado pelo MEC. De ensino à distância? De ensino à distância em engenharia civil, com mais de 54 mil vagas ofertadas no país. Sempre tem. No MEC, não diz 100%, como os nossos que estão registrados lá, não diz 100%, mas diz que é na categoria EAD, na modalidade EAD. Então, acho assim, realmente é bom que eles se preocupem, mas a gente vai se preocupar um pouco mais com eles, com a preocupação com o que acontece lá. A forma de registro, a nossa, nós temos primado pela nossa segurança, já pegamos vários diplomas falsos aí, pela forma como nós temos feito o nosso registro de egressos, então, acho que é, eu acho que é uma preocupação, agradecer, como diz o presidente, vamos agradecer a preocupação, agora, a gente se preocupar mais em pagar o nosso, o débito que tem conosco, é mais de 20 milhões de reais, que o Creta, que alguns cretas estão devendo ainda ao Calvo, devido àquela repasse de 2011 ainda. Perfeito, obrigado. O colega Anderson, depois o colega Napoleão. Obviamente, nós não vamos brigar mesmo de se chamarem para briga, acho que o presidente Arroto colocou, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, quando eu fui conselheiro pelo Confeia, eu e o colega Geraldine, talvez desse plenário, fomos os últimos conselheiros arquitetos no Confeia. quando eu cheguei, tinha uma expectativa muito grande no plenário do Confeia com relação ao Calvo, à lei, isso datava de 2009, 2010. Eu já fui logo dizendo, olha, a meu posicionamento é favorável à criação do Conselho, esse assunto não nos pertence, se quiserem discutir comigo esse assunto, nós vamos para o Congresso Nacional, que é onde ele está sendo discutido com a sociedade brasileira. Ou seja, não me chamam para briga porque eu não vou brigar. Passei um 2010 maravilhoso no Confeia, bem produtivo, com toda tranquilidade. Já 2011, não posso dizer a mesma coisa depois da criação da lei. Esse tipo de iniciativa é recorrente daquele conselho. Quem esteve por lá, conhece. ainda também aqui nós não podemos cair na armadilha de achar que esse é o posicionamento do Confeia. Então, acho que a lucidez com que o colega Aroubi tratou o caso, ponderou o caso, é a lucidez que nós temos que, de fato, enfrentar. Obrigado pela preocupação de alguns colegas. Os cursos à distância de arquitetura tratamos nós, perfeito? E bola para frente. não tem muito o que conversar a respeito disso. Obrigado. O colega Napoleão. Olha, eu não penso exatamente dessa maneira, sabe, Anderson e Aroubi? Eu não penso exatamente dessa maneira, por quê? Porque as instituições, elas têm que preservar, digamos assim, a sua imagem íntegra. e, às vezes, as instituições no Brasil, como elas não reagem às ofensas e às difamações, elas acabam muito fragilizadas. Veja o caso dos parlamentos. À torta e à direita, as pessoas falam mal dos parlamentares e do parlamento em geral no Brasil, e como não há uma resposta à difamação, como não há um certo limite, um freio, isso se torna uma coisa banalizada. Então, eu não acho interessante para nós esse tipo de provocação, sabendo do esforço que esse Conselho vem fazendo para manter regulamentada uma profissão importante como a nossa. Esse tipo de ofensa, esse tipo de provocação, tem o objetivo de desgastar, digamos assim, a imagem da instituição que nós representamos. Então, eu sugiro que se verifique nesse texto e sabendo de quem é a responsabilidade de autoria, se há aí alguma... Eu ouvi pela primeira vez, não vou dizer, a minha opinião sobre, mas eu suspeito que há aí alguma palavra ofensiva que possa, inclusive, ser considerada do Código Penal como ofensa ou difamação. e eu sugiro que a assessoria jurídica do Conselho avalie esse documento, veja de quem é a responsabilidade e que, se porventura, se considerar que há aí um indício de um crime previsto no Código Penal, chamado difamação, que o Conselho faça a devida ação contra o possível infrator. Para que isso não fique, assim, um hábito, uma provocação habitual, uma banalização e é necessário o respeito ao Conselho e à instituição. Então, eu faria, eu creio que seria interessante, mesmo que resolva-se não fazer uma ação, mas que fique claro que isso é possível de acontecer e que o Conselho não vai admitir esse tipo de agressividade, de ofensa à instituição. Essas coisas vão crescendo com o tempo, essas coisas aumentam. Então, assim, vamos ver, é possível, se considerar que vale a pena, eu acho que é interessante, porque, vejam, no Brasil, as pessoas esqueceram que existem três crimes previstos no Código Penal, calúnia, difamação e ofensa, que são crimes previstos. e se banalizam esse tipo de coisa. Então, eu acho isso, assim, um indício de uma ofensiva perniciosa à instituição. É isso. Depois eu repito o que eu falei no início. Vamos ouvir os colegas que estão inscritos antes. Colega Anderson, Amaro, depois colega Heitor, colega Oscarito. Bom, presidente, nobres conselheiros, eu acho que quando a gente se preocupa muito com a casa dos outros, a gente tem algum problema na nossa casa. Por fazer parte dos dois conselhos, todos aqui sabem que eu também sou engenheiro civil, eu falo com propriedade. Estou muito feliz com o nosso conselho, porque eu participo também de algumas ações do CREA, até fui convidado para o próximo pleito participar e disse que não tinha nenhum mínimo interesse. Então, queria deixar registrado isso, eu repudio veementemente esse tipo de nota. Tem que ver realmente quem foi que veiculou isso nas redes sociais, porque é de muito mau gosto. Então, a gente se preocupa com a nossa casa e vamos deixar os outros trabalharem da forma que tem que trabalhar, fazer o nosso papel. Muito tem que ser feito ainda, mas o nosso conselho vem trabalhando de forma árdua em busca a valorização da nossa profissão, da nossa classe. Estou muito feliz aqui. Obrigado, colega Anderson Amaro. colega Heitor, na sequência, colega Oscarito. Acho que nós não devemos dar tanta importância a esse tipo de publicação, não. Eu acho que o trabalho do conselho, o desempenho do conselho, tudo aquilo que ele conseguiu, que tem demonstrado para a sociedade, já fala por si só. Acho que é enaltecer demais uma colocação desse tipo que visa exatamente prejudicar a imagem do conselho, não tenho dúvida com relação a isso. Agora, em certa forma, ele reconhece no começo a organização administrativa e tal. Agora, a gente também tem que fazer uma reflexão sobre o que ele levanta. A questão do EAD na engenharia está disseminada, não tenho esses dados, mas deve ter uma série, vários cursos de engenharia à distância, isso que é um grande absurdo. E se isso surge agora para nós, nós estamos combatendo isso aí, estamos combatendo. Agora, quando ele fala na questão do registro através do diploma, eu creio que é uma coisa que a gente pode refletir sobre isso. Eu tenho refletido muito sobre isso, a explosão, quase a duplicação do curso de arquitetura nesses cinco anos, quando a gente entrou aqui eram quase 300 e agora são mais de 500, se não me engano, não tenho esses números, eu acho que é uma preocupação, independente do que é colocado aí. mas, como ele coloca, me reacendeu essa preocupação, uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado. É claro que a gente tem limitações com relação a isso, não está nas nossas mãos a decisão sobre a criação dos cursos, temos feito o que a lei nos permite, mas, assim, eu tenho sempre insistido, será que nós não podemos avançar mais nisso aí? Será que nós não podemos ter uma posição mais firme com relação a isso? Então, são questões que a gente também não pode deixar de relembrar e, assim, de renovar essa preocupação, não esquecer que esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que procurar amenizar, se não conseguimos resolver totalmente. É isso, obrigado. Obrigado. E o teu colega Oscarito? Eu sigo a mesma linha de raciocínio do Napoleão, eu acho que o conselho não tem que ficar inerte com esse tipo de informação. E até recordo aqui o episódio da Andrade Guterres, que fez aquela matéria, e o conselho reagiu dessa forma. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para o presidente como está essa questão da Andrade Guterres, que é assimilável, parece. Concluiu? Terminou? Bom, sobre Andrade Guterres, está na Justiça e está no Conar. Estamos aguardando retorno sobre o assunto ainda. Está bem? Agora, não tem mais inscrito, eu queria comentar. Vejam, lembrem o que eu falei no início. Eu quero informar os colegas até para preservar o meu fim de semana, porque, por enquanto, é uma intriga de WhatsApp. Antes, bem antes de fazer a leitura aqui para os colegas, eu já tinha até pedido ali ao Júlio para verificar, fazer uma varredura para ver se isso está em algum site oficial, alguma coisa assim. Até aqui não descobrimos ainda nada. Então, não vou ficar batendo boca com o anônimo, naturalmente. Eu acho que a gente tem visto alguns exemplos de autoridades públicas que ficam batendo boca uns com os outros, que não contribuem, nem defendem as instituições. Acabam, sei lá, vulgarizando. Mas vamos prosseguir verificando. Se for o caso, aí vamos reagir devidamente. Eu tenho a impressão, até pela carência aqui no trato, o vernáculo, eu imagino que não seja, embora tenha esse título e dizendo que é das câmaras de engenharia civil, eu tenho a impressão que deve ter sido alguma pessoa, algum sujeito que estava meio livre de tempo e que resolveu fazer esse comentário. Mas, Ascarito e Napoleão, colegas, se for algo que tenha alguma formalidade, vamos nos manifestar. Se crescer, mesmo que apócrifa, uma coisa apócrifa, se crescer, merecer uma manifestação, a gente manifesta. Assim a gente sempre tem procurado fazer, para evitar que nós mesmos alavanquemos uma manifestação que, às vezes, se esvazia nela mesma, como aconteceu com o abaixo-assinado, também, que foi iniciado por um ex-presidente de caos estadual, que também acabou não sendo digno de... Se nós respondêssemos, seria pior para nós, porque nós temos credibilidade, nós temos audiência, nós temos alguma influência já. Então, se nós alavancamos, aí nós damos público que eles não têm. Então, vamos verificar com esse tipo de bom senso, com esse tipo de bom senso, naturalmente, não fugindo de briga quando a briga for boa. Algo a mais? Podemos encerrar a reunião, então? Então, os colegas ficam livres, quer dizer, o CalBrasil, os assessores das comissões estarão lá à disposição. Se alguém quiser fazer alguma convocação ou comunicação para a tarde, colega Fernando Costa. Os colegas da comissão de ensino, nós temos uma extraordinária que ia ser agora no meio-dia aqui em cima das mesas, vamos lá para a sede do Cal, então, com mais tempo para deliberar alguns projetos que estão lá, processos que estão lá aguardando nossa manifestação. Perfeito. Algum outro? Lá na sede do Cal. Na sede do Cal Brasil. Depois do almoço. Está bem? Alguma a mais? Colega Hugo. Conselheiros da CEP, vamos conhecer a fiscalização do G. Como é que é? E o Debranto? Me ajuda aí, por favor. Alô? Não, é que a gente vai visitar a agência de fiscalização do Distrito Federal, que é comandada pela arquiteta, a arquiteta Bruna Pinheiro, que está fazendo um excelente trabalho no controle das ocupações e os loteamentos clandestinos em Brasília, tudo com base no georreferenciamento, imagens satélites de 15 em 15 dias. Então, um excelente trabalho. Aí, quem quiser, a gente está esperando a ligação dela para confirmar qual vai ser o horário, mas quem quiser ir junto, seja o convidado. Certamente, vocês vão encontrar lá ex-funcionários nossos. Nós já temos ex-funcionários contribuindo com agências do governo, Distrito Federal e outros. Lana? Só queria, hoje de manhã, veio a convocação para todos nós da plenária. Eu queria pedir para o pessoal da CEPUA aguardar um tempinho, porque nós ainda estamos confirmando como será a nossa participação no quarto encontro nacional dos municípios de desenvolvimento sustentável e não pode ser encaminhado a convocação antes de a gente acertar a nossa participação, que vai coincidir na semana da plenária. Então, aguardem, respondam, que tem que aguardar, para que a gente acerte a nossa participação, para ver que dias que a gente vai ter que anteceder a vinda. Ok? Obrigada. Obrigado. Algo mais? Não? Então, encerramos essa reunião. Muito obrigado a todos. Bom retorno para os que vão retornar. Para os que não vão retornar, à tarde, estaremos lá no Cal Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.